Então, voltamos com Makoto, um cara que possui um azar extraordinário e mesmo que várias pessoas sejam enviadas para diversos mundos, o mundo onde ele caiu tem uma deusa que não presta pra nada, pois ele já estava no mundo de fantasia há vários meses, iniciando sua jornada de reforma naquele mundo com o apoio de uma grande família de várias raças. Ele lentamente, então, embarca em uma viagem de busca pelos vestígios de seus pais que moraram naquele mundo, e para ter uma fonte de renda estável, ele decidiu se tornar um comerciante, e para abrir sua nova loja, Makoto terá que ir para a cidade acadêmica, conhecida como Hotsgard, e assim, a continuação de sua aventura tem início, e chegando na cidade de Hobbit, Makoto se queixa de ter caminhado tanto, mas Chico diz a ele que isso é melhor do que ser pego pela deusa, caso eles usem o teletransporte. Então, Makoto comenta que ela tem o poder de lançar eles em uma batalha para matá-los, e ele logo culpa a deusa pela sua desgraça, nisso Chico informa que eles já estão chegando em Hotsgard, então ele manda Makoto pegar algo para eles comerem enquanto ele procura uma pousada, mas o garoto diz que se contenta com qualquer pousada, porém Chico diz que ele não pode deixar em uma pousada barata e decadente, caso contrário, as senhoras Tomoe e Mio, que ficaram no subespaço, irão lhe dar uma bronca. E por falar nessas duas, Makoto se questiona se realmente foi uma boa ideia deixá-las no subespaço. Então Tomoe comenta com o Mio que ela se interessou por culinária, e por isso ela deveria estar disposta a fazer ao mestre algo que ele goste. No entanto, todos que provaram a sua comida acabaram muito mal, e Tomoe afirma que todas as degustações feitas com a comida de Mio sempre dão errado. Nisso, a garota bate o pé para defender a sua comida, mas Tomoe compara a comida de Mio com veneno, e isso a deixa irritada, e Mio diz que preparou arroz com curry, que viu nas memórias passadas de Makoto. Então Tomoe questiona se a garota já havia comido arroz com curry antes, e Mio diz que não, pois esse é um prato do outro mundo. Ao ouvir isso, Tomoe pergunta se ela ao menos pediu a receita ao mestre antes de sair fazendo a comida, e Mio novamente diz que não fez isso, pois queria fazer uma surpresa para ele. Então Emma pergunta para Mio o que é aquele objeto verde na comida, e ela responde que aquilo é um tipo de minério, e foi colocado ali por ela achar que daria um gosto celestial ao prato quando passasse pelas memórias do mestre. E ao olhar o minério, Valen o reconhece como uma esmeralda suave muito rara, nisso Emma fica assustada, pois achava que essa parte verde da comida era um pimentão ou aspargos. E para piorar o desastre culinário de Mio, Tomoe diz que encontrou a alça da panela no caldo, e ao provar essa comida, Mio diz que ela não é tão ruim assim. Nisso Tomoe explica que muitos demi-humanos do subespaço e o próprio jovem mestre não comem minérios, afinal eles não podem comer esses objetos. Além disso, eles também não consomem armas ou edifícios, e ao ouvir isso, Mio se desespera, e nota que estava preso a servir algo ingerível para o seu mestre. Mas Tomoe diz a ela que qualquer coisa nesse mundo é comestível para Mio, então ela pergunta se a garota já estudou mais sobre a arte de cozinhar. E Mio responde que ao menos sabe como usar o fogo, nisso Tomoe a desafia fazer uma torrada levemente queimada, e que seja ao menos apetitosa para Emma. E ao tentar cumprir o desafio, ela queima toda a torrada, e enquanto isso, Makoto come em um restaurante local. E ao fazer uma cara esquisita, o dono do estabelecimento fica desconfortável, achando que a sua comida não está boa. Mas Makoto diz a ele que a comida é boa sim, apenas tem uma textura um pouco em comum. E ele diz isso enquanto escreve com magia. E isso deixa o dono do restaurante intrigado, porém Makoto explica que precisa fazer isso, pois há vários motivos que o impedem de falar a língua dali. E tudo isso graças a Deusa. E bem, ele manda de assunto, e pergunta se o ingrediente principal daquele prato seria limo. E ao vê-lo acertar na mosca, o ingrediente só de provar, o dono do restaurante se impressiona, e diz que ele realmente é um bom aventureiro. Nisso ele comenta com Makoto que publicou uma vaga de emprego lá na guilda para pegarem slimes. Então ele pergunta se o garoto estaria a fim de aceitar esse trabalho. E Makoto explica que mesmo estando registrado na guilda, ele ainda é um comerciante, e está viajando de Teasig para Hotsgard, portanto ele não pode aceitar o trabalho. E após a refeição, ele sai do local, entregando uma moeda de ouro para o dono. E quando as pessoas ao redor o veem, todos o desprezam e deduzem que ele deva ser um dame humano. Nisso Makoto comenta que decidiu tirar a sua máscara, e isso explica os olhares horríveis das pessoas. Porém ele diz que esses olhares não são tão ruins quanto a primeira vez que ele foi visto. E bem, ao seguir para a guilda, o recepcionista se espanta ao descobrir que ele completou um trabalho de classificação especial. Afinal, Makoto ainda está no nível 1 do rank E, e ao ouvir isso, todos os outros aventureiros se queijam com inveja. E então Makoto segue para o moral com os outros trabalhos, e lhe comenta que a captura de um slime é um trabalho de rank B, portanto um rank E como ele não seria capaz de aguentar essa missão. É sim, confia. Enquanto isso, uma garota vai até a guilda informar que a lua sobre o castelo em ruínas irá atacar em breve. Mas ao ouvi-la falando, Makoto reconhece esse nome gigantesco como uma música que ele adora, e então ele se questiona de como ela poderia atacar. Nisso a garota afirma ao recepcionista que pagará pelo trabalho de seus homens, e se questiona o porquê dele não poder deixá-los aceitar a missão. E o recepcionista explica que o grupo que está ameaçando são formados por bandidos terríveis. Além do mais, eles estão em mais de 100 homens, então a garota relata que vários aldeões foram mortos pelos bandidos, apenas para servirem de exemplos aos outros. Mas o recepcionista informa que eles ainda estão com falta de força de combate, e lhe deduz que só terão combatentes o suficiente no próximo mês. E ao ter as suas expectativas quebradas, a garota começa a chorar incrédula, e fica sem entender o porquê de estarem sofrendo toda essa desgraça, mesmo orando tanto para a deusa. Nisso, dois aventureiros vão até ela, e explicam que se uma simples oração pudesse salvá-la, não teria o porquê de existir um aventureiro. E ao se deparar com tamanha blasfêmia, a garota afirma que a deusa está chateada por conta de pessoas como eles. E ela garante que toda a desgraça que eles estão sofrendo também é culpa dos heredias, mas ao ouvi-la, Makoto nota que ela não teve nenhuma punição severa se comparado a ele. Nisso, o aventureiro diz a ela que ele pode dar um preço especial caso ela os agrade, mas ela diz que não, e vai embora pedindo para Makoto sair da frente da porta, isso enquanto chora. E saindo do local, ele nota que ter pago o restaurante com uma moeda de ouro não foi uma boa decisão para ele. Afinal, há três pessoas o seguindo desde que ele deixou o restaurante. Além disso, os outros quatro estavam com ele na guilda, e ao seguir mais à frente, ele se depara com alguns aventureiros, importunando a garota que estava na guilda. Nisso, ele interrompe o assédio dos sujeitos, porém, um dos aventureiros saca uma arma para desafiá-lo, mas rapidamente, Makoto acaba com todos. E após isso, a garota pergunta se ele a salvou por ser um dame humano também, e Makoto afirma que, na verdade, é um humano, por mais que ele não aparente ser. E bem, ele usa sua magia de cura nela, e explica que esse é um poder incrível que recebeu do Lord Tsukuyomi, e ele se apresenta para ela como um aventureiro. Mas lembra de dizer a ela que tem como seu principal objetivo o comércio. Nisso, ela se desculpa com ele por ter sido mais grossa naquele dia mais cedo, e agradece toda a ajuda prestada. Ela diz ser Hanna, da Vila Tapa. Já o garoto, nos seus braços, é Eto, um lobisomem. E ao deixarem o local, ele se lembra sobre ela ter mencionado um ataque da lua sobre o castelo em ruínas. E Hanna comenta que esse grupo está buscando matar mais uma pessoa forte para fazê-la de exemplo. E ela informa que o homem mais forte do vilarejo já foi morto. Nisso, todos os aldeões estão cedendo e entregando todos os seus itens. E no meio da conversa, Eto acorda e se desculpa por ser tão fraco. E Makoto reflete sobre já estar acostumado com a morte, pois ele também tem sangue humano em suas mãos. Então, ele deixa esses pensamentos de lado e pede para escutá-los até a aldeia deles. E chegando lá, ele surpreende com o fato da aldeia ser minúscula. Nisso, Hanna pede para ele esperar, pois ele irá chamar os aldeões. Enquanto isso, ele conversa com Eto na linguagem comum dali. E o garoto informa que não é dessa aldeia. Porém, Hanna e alguns aldeões de Tapa são próximos a ele. No entanto, eles não podem chamá-lo para a aldeia dele, por conta dele ser um demie humano. E ao conversarem mais, Eto pergunta se ele também seria capaz de sentir um cheiro estranho vendo dessa vila. E nisso, Makoto explica que aquilo é o cheiro de sangue derramado pelo grupo Moonover. Então, ele deduz que esse grupo tenha feito novas vítimas naquele dia. E bem, ele relata ao Eto que sabia que ele estava acordado enquanto era carregado. E ele sugere que se ele quiser ficar com a Hanna, Eto deve mantê-la segura da próxima vez. E de repente, o seu reino da percepção detecta algo. Nisso, Makoto diz ao garoto que vai dar um passeio na encosta da montanha. Mas ao ouvir isso, Eto tenta impedi-lo. E diz que será morto se ele pisar lá. Então, Makoto descobre que o garoto já sabia que algo estava acontecendo por lá. E Eto pergunta se há algum motivo que o faz querer prosseguir com isso. E Makoto explica que o nome do grupo sanguinário é o mesmo nome de uma música que ele ama muito. E por isso, ele não pode aceitar que um bando de bandidos se apropriem desse nome. Então, Eto pergunta se pode ajudá-lo em algo. E ele responde que há alguns demie humanos trabalhando na mesma empresa que ele. Nisso, Makoto pede para Eto servi-los com algo delicioso quando um deles passar pela sua aldeia. Enquanto isso, Mio novamente desmaia todo mundo na segunda rodada de degustação da comida dela. E já sabendo que isso aconteceria, Ema traz com ela uma maleta de remédio. Enquanto a Mueco, ela informa que no cardápio do dia, eles terão espetos de frango e sopa cremosa estilo Orc. Nisso, Mio comenta que descascou as batatas por elas serem venenosas. Além disso, todas as outras mudanças que Mio fez no prato prejudicou a saúde de todos. Então, os Orcs afirmam que são incapazes de martigar a carne dela, pois o alimento não se move de jeito nenhum. E Tomoe explica que para processar a carne de monstro, elas precisam utilizar habilidades especiais. E Ema nota que ao invés de óleo, Mio colocou combustível na carne, mas ela afirma que usou bananas para decorar. Pois, isso é muito comum de ser feito em diversos restaurantes. Porém, Tomoe explica que ter ótimos ingredientes não garante que o prato terá um bom sabor. Além do mais, raças diferentes possuem um paladar diferente também. Então, todos ao redor gritam suas preferências. Ao se deparar com tamanha diversidade de gostos, Mio se desespera e nota que cozinhar exige mais conhecimento do que ela esperava. E Tomoe comenta que para eles fazerem um prato que agrade de jovem mestre, eles devem pedir a opinião de Hain. Afinal, ele também é um humano. E para complementar, Tomoe sugere que Mio viaje pelo mundo, aprimorando suas habilidades culinárias e aprendendo mais sobre diversos ingredientes. E ao ouvir isso, Mio se empolga e diz que irá embarcar nessa viagem pelo bem da felicidade do jovem mestre. Enquanto isso, Makoto observa de longe o grupo Moonover. E eles planejam retirar mais vidas ainda naquele dia. Então, Makoto coloca sua máscara para esconder sua identidade. Nisso, o grupo ouve um som misterioso. E logo na sequência, todos são alvejados por Makoto. Porém, ele mira nas áreas não vitais, apenas para nocauteá-los. No entanto, um dos homens possuiu uma armadura muito resistente. E isso o salva de ser apagado. E analisando as circunstâncias, Makoto nota que está em desvantagem numérica. Então, ele decide usar uma técnica que aprendeu com o Ema. E ao atingir o seu alvo, Hanna ouve o som em sua aldeia. E ao se aproximar de um dos homens, ele implora por sua vida. Nisso, Makoto explica que não irá matá-lo. E ele apenas manda o grupo parar de usar o nome Lua sobre o castelo em ruínas. E após algum tempo, os aldeões de Tapa vão até o local onde ouviram o tal som. E Hanna pede para Ito entrar em contato com a guilda dos aventureiros rápido. E ao ver o grupo Moonover cedendo, ela afirma que as suas preces finalmente foram ouvidas. Enquanto isso, Shiki pergunta ao Makoto onde ele esteve o dia todo. E o garoto diz que estava apenas resolvendo alguns negócios. E mudando de assunto, Shiki comenta com ele que os heróis que Makoto mencionou receberam uma recepção hospitaleira no Reino de Limea e no Império Gritônia. E ao ver que seu mestre não tem todo esse respeito, Shiki se indigna. E por falar em heróis, Makoto se lembra que a deusa havia dito que encontrou outros dois heróis mais adequados ao seu mundo. E ele também se recorda que conheceu outros heróis ao ser teletransportado para o campo de batalha. Nisso ele se pergunta se irá encontrá-los novamente algum dia. E em uma tarde qualquer, nos é apresentada uma cena que ocorreu antes de Makoto viajar para o outro mundo. Nisso, o Tonashi vai até ele e explica que os documentos que eles entregaram no conselho estudantil estão com a data errada. Então ela pede para trocar os documentos com ele. E após ele deixar o local, ela comenta que Makoto é o herói comum que entrou no clube de arco e flecha. No entanto, ela não o vê como um grande herói. Mas ainda assim, ela o inveja. E o Tonashi relata que é capaz de fazer qualquer coisa sem muito esforço. Portanto, ela deduz que nunca terá que se esforçar tanto. Pois ela não corre o risco de fracassar em nada. E o fato de sua vida ser tão fácil, a deixa entediada. Nisso a garota é teletransportada para um outro lugar. E em seguida, uma entidade se apresenta como a deusa daquele mundo. E ela explica que o seu mundo está sob ameaças de demônios malignos. E por isso, ela pede a ajuda de Otonashi. No caso, ele irá enviar Otonashi e mais uma pessoa o seu mundo como grandes heróis. Mas ouvir isso, a garota dá as coisas. E diz que a sua vida é muito boa, pois tem amigos e uma vida fácil. Porém, a deusa afirma que Otonashi não é capaz de se conectar e mostrar seus sentimentos para seus amigos. Portanto, ela acredita que o mundo atual de Otonashi é muito restritivo para ela. Nisso, a deusa afirma que a garota pode desfrutar de uma existência desafiadora. Onde arrisca sua vida ao lado de verdadeiros companheiros. Então, Otonashi volta a encarar a deusa, demonstrando interesse em sua proposta. E ela, por sua vez, diz que concederá habilidades mágicas e poderosas a ela. Além de habilidades físicas aumentadas e um carisma matador para fazer com que as pessoas se aproximem mais dela. Em seguida, a deusa entrega um tesouro sagrado para Otonashi. Enquanto isso, no reino de Límia, eles recebem uma revelação divina. E o filho do rei informa que a deusa havia prometido lhes conceder um grande herói. E, portanto, eles deveriam derrotar os demônios. E ouvir isso, o rei fica aliviado. Pois ele achava que a deusa havia lhes abandonado. Então, Otonashi finalmente aparece. E a deusa a deixa ali sem instrução alguma. Enquanto a Makoto, quando ele chegou naquele mundo, ele não foi recebido por ninguém. E, após alguns dias, Otonashi pega o mapa do local. E nota que a área se parece muito com o Japão. E ela explica que, com a ajuda da deusa, os humanos conseguiram encurralar os demônios em uma terra árida. Mas, na última década, eles conseguiram expandir o território. Já a nação Elysion, ela acabou sendo destruída. No entanto, o reino Límia e seu aliado, o Império Gritônia, permanecem mantendo a última linha de defesa. Nisso, ela se lembra de ter comentado sobre um outro herói que estava por vir. E, ao ouvir isso, os homens que a acompanhavam ficam surpresos. Pois não tinham certeza se a história do Império receber um herói era verdadeira. E, voltando ao presente, Otonashi comenta que faz sentido duas nações vizinhas poderosas serem rivais. E ela comenta que precisa pensar em algo para fazer quando a guerra contra os demônios acabar. Nisso, ela chama o seu pet. E explica que ele é um espírito de lobo que estava selado no tesouro sagrado que ela recebeu da deusa. E ela informa que amanhã ocorrerá a seleção dos integrantes para o grupo entre os mercenários. E Otonashi explica que o mago da corte, Wood, e um cavaleiro chamado Verda já foram selecionados. E, no dia seguinte, ela vai até alguns guerreiros. E uma das garotas desdenha de Otonashi, dizendo que ela não aparenta ser uma herói de verdade. E o vira das costas para ir embora, Wood a chama. E, após conversarem, ela volta a se retirar. Porém, Otonashi pede para ela esperar. E pede para a garota lhe ensinar a manejar a espada. E ela responde que não se deve confiar em alguém que ainda precisa prender o manejo da espada. Nisso, Otonashi diz que, se ela lhe acompanhar, a garota irá poder matar vários demônios na linha de frente. E ouvir isso, ela aceita na hora. E, do outro lado da sala, um garoto fica encantado com a beleza da heroína. E se sente honrado de poder ficar perto dela. Enquanto isso, Makoto havia ganhado uma afeição de um dragão obcecado por novelas históricas. E, ao chegarem na fronteira de Limea, todos desaprovam a missão de escolta. Porém, Wood pede para eles se acalmarem. Pois a sacerdotisa de Laurel está honrando eles com sua visita. E, nisso, um dos guerreiros nota que a carruagem da sacerdotisa está tombada. Porém, eles se protegem com uma barreira mágica, enquanto kobolds tentam atacá-las. Então, Naval sugere que eles matem os kobolds o quanto antes. Caso contrário, eles chamaram ajuda. E, mesmo altonaste nunca tendo matado um monstro, ela garante que conseguirá fazer isso. Mas, quando eles os atacam, ela acaba acertando um golpe de raspão. E, nisso, ela parte para cima e ameaça acertar o último golpe. Porém, o kobolds implora por misericórdia e isso a deixa paralisada. E, por ter demorado muito para tomar uma atitude, outros kobolds são chamados. E, então, ela começa a se culpar. E parte para cima dos monstros dizendo que é heroína e que acabará com aquela guerra. E, ao fim da luta, a sacerdotisa de Laurel agradece a ajuda dela e se apresenta como chia. E, em seguida, ela pede para entrar no grupo de altonaste, pois ela quer ajudar também. Porém, um dos guerreiros informa que levar a sacerdotisa causaria atrito com o povo de Laurel. Nisso, a garota corta seu cabelo e diz que se o povo de Laurel ver o estado do seu cabelo, eles pensaram que Límia fez algo com ela e fez essa chantagem. A garota afirma que lutará junto da grande heroína para acabar com a guerra. Mas, ao ver isso, o altonaste diz que ela acabou com seu cabelo. E X explica que seu cabelo só atrapalharia no campo de batalha. Então, o altonaste diz que ela não atrapalhou em nada. Afinal, a barreira mágica da garota foi muito eficaz. Nisso, ela pede para chia lhe ensinar essa magia. E, ao longo do tempo, o grupo foi enfrentando e matando diversos demônios em várias batalhas. Porém, certo dia, eles encontraram um ser aparentemente mais forte. E UD explica que esse monstro é a Aranha Negra do Desastre. Um ser que consome tudo ao seu redor, independente do que seja. E, ao enfrentarem o monstro, UD comenta que os poderes mágicos não estão surtindo efeito. Porém, Naval consegue destruir uma parte da fera. E isso, ao custo de atacá-la incansavelmente. No entanto, o corpo da aranha se regenera na mesma hora. Então, o monstro parte para cima de o altonaste. E, quando o naval vai tentar ajudá-la, a aranha desfere um golpe. Mas, o altonaste consegue resgatá-la. E, após mais alguns golpes, ela cai no chão. E se questiona se iria morrer ali. Nisso, ela dorme e acorda em seu quarto. E, ao olhar ao redor, o altonaste vê todos bem. E, após perceber o seu fracasso na batalha, Ela diz que não tinha ideia do quão frustrante é dar tudo de si e ainda perder. Então, ela agradece a aranha negra por ter lhe proporcionado essa experiência. Porém, ela garante que venha e será da próxima vez. E, após mais alguns dias de socorrido, Um garoto é atormentado por alguns colegas encrinqueiros. Então, dois garotos vão até lá. E mandam os garotos pararem de maltratá-lo. Porém, ele sai correndo e diz que não estava sendo maltratado. E, chegando em casa, ele almeja ter uma habilidade apelona e morar em outro lugar. Nisso, o garoto é transportado para um limbo. Em seguida, a deusa do outro mundo aparece. E explica que o seu mundo está repleto de monstros. Portanto, ela pede a ajuda dele para se tornar um herói e salvar o seu mundo. E, ao ver isso, ele fica pensativo. Mas, a deusa tranquiliza. E diz que ela irá conceder poderes a ele. Além do mais, ela afirma que pretende enviar mais um grande herói para ajudá-lo. Nisso, ele pergunta qual seria o tipo de poder que ele iria receber. E a deusa explica que ele receberá um corpo forte o suficiente para lutar contra as feras. Além de magia para dominar demônios. E, junto a esses poderes, ela também promete lhe conceder a habilidade Olhar Mágico. Que permite ele encantar outras pessoas. E, por fim, o garoto recebe um par de sapatos prateados. Que lhe permite voar pelos céus. E, ao ver tudo isso, ele nota que essas habilidades o farão um herói muito roubado. Porém, ele pede por mais trapaças. Nisso, a deusa lhe concede a imortalidade. Porém, essa habilidade só estará ativa durante a noite. E, quando a luz estiver visível no céu. E, ainda não satisfeito, ele pede para ela lhe considerar a habilidade de mudar sua aparência também. Então, ela atende o pedido dele. E o teletransporta para um lugar novo. Nisso, uma garota vai até ele e se apresenta como Lily Flont Gritonia. E diz ser a segunda princesa de Gritonia. E o garoto, por sua vez, se apresenta como Iwahashi Tomoki. E, feitas as apresentações, eles partem para outro lugar. Mas, no caminho, eles se encontram com uma garota. E Lily informa que ela é a Ginébia. Uma cavaleira de maior patente da Guarda Real. E, ao ver isso, ele se empolga. Pois nunca tinha visto uma mulher ocupando esse cargo. Mas, ao se aproximar muito dela, a garota o manda ter mais respeito. Nisso, Tomoki usa sua habilidade de encanto para se desculpar. Então, Lily o chama para eles examinarem a afinidade dele e o equipamento mágico. E, também, para medirem o seu nível. E, após fazerem isso, Lily informa que, mais tarde, irá pedir alguns servos para lhe apresentar o castelo. E, ao conversar um pouco com os homens do castelo, ele explica que o garoto é capaz de usar a habilidade do olho mágico para conquistar o que quiser. E, ao ver isso, Lily pede para ele dar um jeito de tornar ela. E a família imperial imune a esse feitiço. Afinal, toda a inocência que o grande herói aparenta ter não a agrada. E, passado um tempo, ela vai até ele como uma garota alquimista. E apresenta ela como Yukinatsu. Então, a garota começa a falar de suas habilidades. E, ao ouvir que ela é capaz de fazer golems, ele se empolga. E, isso, ativa o seu encanto. E, ao sentir o efeito, Yukinatsu diz que ficou sabendo sobre ele possuir afinidade com qualquer equipamento mágico do Império. Portanto, ela o chama para falar mais sobre isso no seu quarto aquela noite. Porém, Lily chama a atenção dela e manda eles terem essa conversa no outro dia. E, no dia seguinte, ele encontra uma garota domadora de dragões. E ela se apresenta como Mora, uma invocadora de dragões. E, embora não pareça, ela afirma que está no nível mais alto da classe de domadores. E ela explica que foi morar naquele castelo após a sua aldeia ser atacada por demônios. E, no meio da conversa, ele ativa mais uma vez a sua habilidade do olhar mágico. Nisso, Mora pede para Tomoki se casar com ela. Pois, assim, ele iria substituir a família que ela deixou na aldeia. E, naquela noite, Tomoki comenta com Lily que quer formar um grupo com as três garotas que conheceu naquele dia. Nisso, Lily pergunta se ele quer mesmo isso. Afinal, as três gostam muito dele. E, ao analisá-lo melhor, ela nota que ele ainda não consegue controlar o seu olho mágico. E Tomoki pergunta o que ela achou dele na primeira vez que Lily o viu. E Lily explica que já o via como líder deles. E, portanto, é natural que todas o idolatrem. E, após isso, os dois se beijam. E, já no quarto, ela explica que fará o que for preciso para acabar com os demônios. Pois, assim, ela poderá honrar a sua mãe, que acreditou na deusa até o fim. E, quanto ao Makoto, ele explica que ganhou alguns beijos apaixonados de uma aranha negra muito esquisita. Enquanto se dirigia à academia Hot's Guards, Makoto ainda não tinha ciência de que os dois grandes heróis já estavam no campo de batalha. Então, retornando à batalha, Tomoki é informado por Lily que, logo mais, eles recuperarão a Fortaleza Estela dos demônios. E ele comenta que está ansioso para a próxima batalha, pois ele lutará ao lado da heroína Limea. E, após chegarem na Fortaleza Estela, os guerreiros se aprontam para a batalha. E, um pouco antes disso, eles conversam sobre a missão. E Naval diz que o caminho até a Fortaleza já está garantido. E ela comenta também que o herói de Gritônia fará uma declaração antes do início da batalha. No caso, será uma declaração pedindo a benção da deusa. Pois, fazendo isso, eles terão mais vantagem. E, quanto a Hibic, ela diz estar curiosa sobre o herói do Império. Afinal, eles vieram do mesmo mundo. E, ao chegar de lá, Lily explica que eles receberam suprimentos e reforços do rei de Aion. Porém, Laurel lhe enviou menos ajuda do que esperado. E o motivo disso é por conta do atrito entre a nação dele e sobre Shia. Porém, Lily afirma que as forças do seu reino são muito mais poderosas do que a força dos demônios. Nisso, Hibic explica que o fato da luta ocorrer à noite será desvantajoso para sua equipe. Pois, eles não estão acostumados com isso. Mas Tomoki explica que, com o poder da deusa, eles já poderiam aniquilar todos os demônios sem problema. E, ao analisar melhor o garoto, ela percebe que já o viu no outro mundo como um modelo. Mas, óbvio, isso ele tenta negar. E diz que ela está o confundindo. E, para mudar de assunto, ele pergunta o nível dela. E Hibic diz estar no nível 430. Já ele, Tomoki revela estar no 605. E, então, ele a manda chamá-lo de Tomoki-san para soar mais respeitosa. E, no meio daquela madrugada, Naval vai até Hibic, perguntando por que dela ter ido até aquele mundo. Nisso, ela explica que nasceu em uma família boa e com muito dinheiro. Portanto, ela era capaz de fazer qualquer coisa com pouco esforço. E ela se lembra da primeira vez que falhou quando tentou matar um Kobose. Porém, Hibic acredita que, daqui para frente, ela enfrentará mais lutas e dificuldades. Mas, ainda assim, ela diz não estar arrependida de ter ido para aquele mundo. Ao chegar no momento da grande guerra, Tomoki faz a sua declaração pedindo a benção da deusa. Enquanto isso, Rona é informada por um subordinado que as tropas de Límia e Gritônia já estão a caminho. Nisso, Rona afirma que irá lutar também. Enquanto marcha em direção à fortaleza, um dos membros da tropa pede para todos terem cuidado com as armadilhas dos demônios. E, de repente, um exército inimigo surge vindo ao ataque. E Tomoki manda seus combatentes não temerem a morte, pois todos estão protegidos com a benção da deusa. Enquanto o combate se inicia, Rona é informada que todos os alvos entraram na faixa de ativação. Então, ela ativa um feitiço de círculo mágico que acaba com o solo embaixo de todos. Mas, o Uji usa sua magia para conter a queda. Enquanto o herói Tomoki, Rona o ataca. Porém, ele consegue se defender. E, após dispersar o ataque, ele pede para Mora convocar o Nagi. Feito isso, um dragão surge. Então, Tomoki sobrevoa a fortaleza destruindo tudo. Em seguida, ele prepara mais um ataque com o auxílio de Jinébia. Mas, antes, um monstro gigante aparece bem em sua frente. Eu atacá-lo com o primeiro golpe. O monstro continua de pé. Mas, logo na sequência, Hibik os alcança e ataca o inimigo também. Porém, diferente de Tomoki, ela se apresenta. Então, o monstro se apresenta como o general demigigante. E, após isso, ele regenera o seu braço que o herói destruiu. Em seguida, o Uji acerta com um feitiço que deixa os dois fracos. Então, ele explica que removeu a benção que eles receberam da deusa. E, ao ver isso, Tomoki se recorda sobre ela ter lhe concedido a imortalidade durante a deusa. Mas, agora, isso foi tirado dele. E, se vendo em desvantagem, Tomoki sugere que eles recuem. Mas, Hibik se recusa. E diz que, mesmo ele estando certo, Tomoki está se preocupando apenas em salvar a sua própria pele. Nisso, ela continua o combate com seus amigos até o amanhecer. E, percebendo isso, o general dos demônios reconhece que ela durou muito tempo. E, ao tentar atacá-lo mais uma vez, a sua espada fica presa no ombro do demônio. Então, ele a ataca, jogando Hibik para longe. Nisso, ela percebe que não é forte o suficiente para derrotá-lo. Enquanto isso, Sofia e seu parceiro notam um grande choque no horizonte. Então, o general informa que aquele é o poder da deusa. E, após a luz se dispersar, Makoto aparece. E, logo em seguida, é atacado por Sofia. Enquanto isso, Hibik e os outros resistem um pouco mais no combate. Porém, Woody recebe um comunicado da deusa. Onde ela diz que eles não devem perder Hibik. Então, ela pede para que eles a deixem a salvo. Nisso, Naval recua e pede para Verda cuidar da Hibik. Em seguida, Woody manda a Shia fornecer a poderosa magia de suporte a Naval. E, além disso, ela pega o sinal da rosa com ele. E, feito isso, Shia fica impressionada com o efeito do dispositivo. Nisso, Naval ataca o general e explica para Hibik que está usando o catalisador especial. Então, ela parte novamente ao ataque, cortando o braço do inimigo. E ele diz estar surpreso em encontrar alguém com um feitiço tão desconhecido. Mas, ainda assim, ele afirma que é o demônio mais forte em batalha. E, ao ser atacado mais uma vez por Naval, ele decide usar todo o seu poder ativo na sua segunda fase. Nisso, Woody afasta Hibik e Verda para retirá-los da batalha. Então, Hibik se nega a deixar uma companheira para trás. Porém, Verda explica que o poder que Naval está usando já custa a vida dela. Portanto, eles não poderiam fazer nada. E, ao ver que ela não aparenta aguentar lutar mais, o general demônio ameaça deixá-la para trás e ir enfrentar o herói. Mas, Naval afirma que não o deixará ir atrás de seus amigos. Nisso, ela se agarra ao monstro e o incinera junto com ela. E, de longe, Hibik nota o sacrifício de Naval. Enquanto isso, Tomoe se arrepende de não ter lutado ao lado da herói Límia. Mas, Lily diz que ele fez a escolha certa. Porém, a sua existência continuará dando esperança ao povo da Gritônia. Enquanto a Rona, ela vai até o general demônio. E o informa que Sofia foi morta pelo herói que a Deus enviou. No entanto, Makoto também estava gravemente ferido e precisando do poder de curar de seus servos. Nisso, Tomoe coloca quase que todo o seu esforço e o seu braço para curar ele. E, voltando ao presente, a longa viagem de Makoto à academia finalmente chega ao fim. Então, no meio da noite, Mio caminha com Tomoe e comenta com ela que gostaria de ouvir a voz do Jovem Mestre. Nisso, Tomoe pergunta para onde a sua amiga pretende ir. E Mio diz que irá para a cidade portuária de Koran. E ela explica que seu plano é adquirir algumas algas marinhas usadas nos pratos japoneses que seu mestre gosta. E, por falar nele, Mio pergunta a ela se Tomoe não iria investigar o local em que o Jovem Mestre enfrentou a Matadora de Dragões. Nisso, ela diz que sim. E explica que um enorme lago se formou após a batalha. Portanto, ela precisa investigar melhor o motivo disso ter acontecido. E tomou em forma que também ficou sabendo sobre o Jovem Mestre já ter chegado em Hotsgard. E ela deduz que quando as coisas acalmarem por lá, eles finalmente poderão retornar ao subespaço. E no dia seguinte, Misumi anda pela cidade central de Hotsgard. E nota que há uma concentração muito grande de lojas por ali. Então, o Chique deduz que o comércio em Hotsgard deva ser muito competitivo. Nisso, Makoto sugere que eles comecem andando por aí para coletar informações do local. E, de repente, eles encontram um grupo de pessoas suspeitas. E o garoto deduz que aquela garota esteja sendo extorquida pelas pessoas ao redor. E ele afirma que em situações como essas, os humanos certamente iriam agir como se fossem as únicas vítimas. Mas, ao olhar para a garota em questão, Makoto nota que ela está, na verdade, com um semblante frio no olhar. Como se tivesse desistido. Portanto, algo ali não está batendo. Nisso, ele fica curioso com a situação e decide ir até lá. Então, a garota se despede de um jovem e diz que está com pressa. Mas, ao ouvir isso, um outro garoto a empurra. E, ao se deparar com essa cena, Makoto tendo a impedi-los, mandando uma mensagem escrita. Porém, o garoto ignora. E continua dando um sermão na garota, dizendo que essa atitude dela é um insulto a eles. E, vendo que a briga não iria cessar, Chique decide pedir para os garotos pararem com aquilo. E, quando um deles o nota, ele pergunta quem seriam os dois. E, logo, os seus amigos zoam a roupa deles. Nisso, Makoto fica sem entender nada. Afinal, ele estava apenas vestindo o uniforme da Academia Hotsguard. E, ao ver tamanho insulto, ele agradece por Tomoe e Mio não estarem ao lado dele. Caso contrário, elas iriam querer aniquilar os garotos. Porém, Chique pede para fazer o mesmo. E diz que não pode deixar os garotos chamá-los de idiotas sem serem punidos. Então, Makoto afirma que ele não pode sair por aí matando os outros do nada. No caso, a única coisa que deve ser feita é convencê-los a irem embora logo. Mas, ainda assim, Ilum insiste em continuar importunando aquela garota. E manda eles não atrapalharem. E, vendo que nada daria certo, Chique decide apelar para o medo. E diz que, se eles continuarem ali, ele não precisará matá-los. Ao dizer isso, os garotos começam a conjurar uma magia de vento. Mas, ao invés de atacar, eles simplesmente começam a flutuar. E se gabam sobre a sua magia. Mas, ao ver isso, Makoto se questiona se eles não iriam atacá-los. E afirma que não faz sentido eles mostrarem que podem flutuar. Então, Chique comenta que o jovem mestre também é muito bom em provocar. Então, ele volta a focar na batalha. E ataca os garotos fazendo o chão subir sobre seus pés. Nisso, Makoto desfaz toda a terra. E garante que todos ficaram seguros. Afinal, os garotos sabem flutuar. E, ao notar essa habilidade no jovem mestre, Chique comenta que ele, em breve, também dominará contra feitiços. E, quanto ao Makoto, ele pede para a garota importunada fugir dali. Então, ela se nega a aceitar a ajuda dele. E diz que não pediu para ele interferir. Nisso, ele afirma que não está planejando deixá-la em dívida com ele. Portanto, aquela é apenas uma ajuda genuína. Então, ela deixa o local. Mas, antes, a garota informa que é a garçonete do restaurante Gotetsu. Logo ali na frente. E ela se dispõe a oferecer uma refeição para eles como forma de pagamento. E, após deixá-los, Makoto sugere passar nesse restaurante depois. Então, Chique o lembra sobre a garota ter sido um pouco rude com ele de início. Mas, o garoto explica que é normal ela ter desconfiado deles. Afinal, não é sempre que alguém ajuda outra pessoa sem esperar nada em troca. Nisso, ele se lembra dos caras de antes. E, ao vê-lo, Chique nota que eles estão ficando sem mana. E logo cairão no chão. Porém, Makoto pede para ele ajudá-los. E Chique faz isso com toda a cautela do mundo. Só que não. Então, Loon olha ao redor e nota que Luria já desapareceu. Nisso, ele avisa os dois que eles pagarão por ter o atrapalhado. E, após resolverem o assunto, Chique explica ao jovem mestre que coisas do tipo sempre acontecerão. Portanto, o certo é eles não se envolverem nesses casos. Então, Makoto deixa claro que sabe disso. Porém, ele afirma que o olhar daquela garota o deixou curioso sobre algo. E, após isso, eles seguem a procura de uma hospedaria. E o garoto expressa sua vontade de prestar vestibular. Afinal, para ele ser reconhecido como um morador da cidade e receber permissão de abrir uma nova loja, ele deve entrar na academia primeiro. Porém, Chique afirma que Makoto não fará o vestibular para novos alunos. No caso dele, o garoto fará o vestibular de professor. E, ao ver isso, Makoto fica sem entender nada. Então, Chique pega o documento de Heibrand e informa que aquela papelada é sobre o exame do concurso para professores. Nisso, Makoto cai no chão de desespero e diz que agora as coisas complicaram para o seu lado. E, chegando no dia de tal exame, o garoto diz estar tenso e afirma que se aquele exame não fosse uma recomendação de Heibrand, ele certamente teria fugido dali. E, ao chegar até o instrutor do exame, ele pergunta se há alguma vaga para outro cargo administrativo. E, ao ver isso, o instrutor começa a reclamar e explica que muitas pessoas vão para lá à procura de outras vagas. E, além disso, ele insulta Makoto, falando de sua aparência. Então, Chique derruba o instrutor com essa magia. Em seguida, Makoto se desculpa por isso e diz que não há problema se não tiver vagas para cargos administrativos. E, no meio dessa confusão, uma mulher aparece e se desculpa com eles pelo mau comportamento do seu funcionário. Afinal, para ela, é inaceitável tratar um candidato com tamanho de respeito. E, nisso, Chique explica que o seu mestre apenas perguntou se havia alguma vaga para funcionários administrativos. E, ao ver a avaliação de Makoto, ela pergunta como ele gostaria de fazer o exame. Então, ele fica sem saber o que responder. E, ao ler mais do documento dele, ela percebe que ele recebeu uma recomendação da empresa comercial Heibrand. Portanto, ela acredita que ele já deve ter conquistado grandes feitos. Dito isso, ela volta a perguntar como ele prefere que seja feito a sua avaliação. E, por ele ter feito a sua inscrição para ensinar técnicas gerais, ela sugere que ele se concentre na avaliação prática. E, ao ver isso, Chique escolhe por ele. E afirma que Makoto fará a avaliação de forma totalmente prática. Afinal, essa é a forma mais difícil. Portanto, seria a melhor forma de provar a capacidade do seu mestre. E, ao chegar na sala, o instrutor informa que a prova terá duração de três dias. E, contra os equipamentos que eles receberão, ele explica que a pena deve ser usada quando eles desejarem retornar. Já o sino significa que o candidato quer desistir. Basicamente, os dois itens possuem a mesma função. E, seguindo a explicação, o instrutor informa que a única proibição é a luta entre candidatos. E, contra as armas, eles receberão de antemão. Já os alimentos e os outros suprimentos, eles deverão conseguir sozinhos. E o instrutor informa também que, na área do teste, haverá monstros. Portanto, eles devem tomar cuidado. E, para o candidato ser aprovado, ele deve cumprir uma única função. Que, no caso, é retornar à academia com três tipos de três esferas que estarão flutuando ao redor do instrutor. Dito isso, Makoto e os outros são teletransportados para a área do teste. Porém, em uma distância considerável um dos outros. E, para começar as coisas, ele ativa o seu CAI investigativo. E, com isso, Makoto é capaz de localizar muita comida e água. Então, ele compara esse local com as terras devastadas nas quais ele foi jogado ao chegar naquele mundo. E nota que ali é o verdadeiro paraíso. E, ao andar um pouco mais, ele localiza a primeira esfera. Nisso, ele lê o manual de como capturar as esferas. E descobre que cada uma possui um jeito diferente de ser capturada. E, ao receber o dano suficiente, elas pararão de se mover e poderão ser capturadas. Mas, caso a esfera seja atacada de um jeito diferente do especificado, ela acabará explodindo. E, no caso da esfera vermelha que está em sua frente, ela precisa ser atacada com golpes físicos. Mas, quando ele tenta golpeá-la de leve, Makoto acaba destruindo a esfera. Nisso, uma esfera dourada surge. Então, ele ataca com magia, assim como o especificado. No entanto, ele destrói essa esfera também. E, para fechar, a esfera da última cor restante aparece. No caso, a esfera azul. E, para capturá-la, ele deve atacar à distância. Mas, ainda assim, ele quebra essa terceira esfera também. E, com isso, ele se lembra que está usando o feitiço de fortalecimento. E, para evitar quebrar mais esferas, ele desativa esse feitiço. E, logo em seguida, aparece uma esfera vermelha. Então, ele decide testar para ver se as coisas dão certo. Mas, ao tocar a esfera, Makoto continua os destruindo. E, ao fim do dia, ele se lamenta por não ter conseguido capturar nenhuma delas. E, no dia seguinte, ele analisa como estão os outros candidatos. E, logo, nota que o elfo sumiu. Portanto, ele deduz que esse candidato já tenha finalizado o exame. Então, ele sente que deve se apressar também. E, ao ver uma esfera azul, Makoto se concentra para acertá-la de raspão. Mas, ao fazer isso, ela simplesmente se teletransporta para outro lugar. E, ao localizá-la ali novamente, atinge ela de raspão. E, assim, Makoto consegue, finalmente, capturar essa primeira esfera. E, de repente, ele nota que mais uma pessoa sumiu. E, no fim do dia, ele se depara com uma esfera amarela. E, antes de tentar capturá-la, Makoto começa a enfraquecer o seu Kai. E, em seguida, ele ajusta a potência do seu ataque mágico. E, feito isso, ele consegue adquirir a esfera. E, após finalizar o segundo dia de teste, ele faz uma pausa para a janta. E, de repente, ele nota que uma pessoa nova apareceu agora na área de testes. E, no dia seguinte, esse novo candidato já chega atacando Makoto. E, ao tentar se camuflar, o garoto fracassa miseravelmente. Pois, Makoto é capaz de enxergá-lo com o seu Kai. Então, o ninja consegue derrubá-lo. Mas, logo em seguida, o jovem mestre dispersa os ataques do sujeito. E, ao notar a sua mão cortada com uma substância do que parece veneno, ele pergunta ao ninja se os alvos dele são os candidatos. E, o ninja revela que foi contratado apenas para ameaçá-los. Porém, o fato de Makoto ter quebrado a sua adaga o fez virar seu inimigo mortal. Então, ele explica que aquela arma é revestida com o veneno de ação rápida que garante a morte. E, ao notar que o garoto ainda está vivo, ele fica curioso para saber mais a respeito. Então, Makoto garante que revelará o seu segredo. Mas, antes, ele terá que dizer quem contratou ele para fazer esse serviço. Mas, o ninja afirma que esse é um acordo impossível de ser feito. Afinal, quando ele pega um trabalho com a guilda dos assassinos, ele não tem nenhum contato direto com o cliente. Então, Makoto decide apenas continuar o seu exame. Porém, ele paralisa o ninja para evitar dor de cabeça mais tarde. E, antes dele deixar o local, ele decide revelar mesmo assim o seu segredo. E informa que ele simplesmente é imune a qualquer veneno. E, ao fim daquele dia, Makoto continua capturando as esferas com uma lâmina de porte médio. E, por fim, ele finalmente consegue capturar todas as necessárias. E, ao retornar para a sala com os outros candidatos, ele descobre que todos falharam. Então, o instrutor se impressiona com o fato de Makoto ter voltado com esferas de todas as cores. Pois, cada uma delas demonstra qual área você tem mais dominação. E o normal é pessoas voltarem com três de apenas um tipo. E, após seguir para seu quarto, Shikyo parabeniza pelo excelente trabalho. Nisso, Makoto decide dar uma passada no restaurante daquela garota do outro dia. E, enquanto isso, o instrutor comenta com uma garota sobre candidato que passou no exame após trazer todas as cores de esfera. E, após isso, Makoto finalmente consegue autorização para abrir uma loja. E, além disso, ele se torna professor. Então, Shikyo comenta que essa convocação da academia foi muito repentina. E, ao chegarem no restaurante de Lúria, eles pedem seus pratos. E, Makoto nota que está no quinto dia consecutivo, indo comer naquele mesmo restaurante. Pois, Shikyo ficou estranhamente obcecado por aquele lugar. Enquanto isso, Ilum os observa de longe e se queixa por eles estarem sempre aparecendo em torno de Lúria. Nisso, uma aluna da academia vai até ele discutir algo. E, quanto ao Makoto, ele segue almoçando e conversando com Lúria no restaurante Gotetsu. Até que ela é chamada para ajudar na cozinha. E, após isso, eles partem para a academia Hot's Garden. E uma instrutora explica todos os regulamentos do local para Makoto. E ela informa que, atualmente, a academia emprega algumas centenas de membros em seu corpo docente. E cada professor recebe 10 moedas de prata por aluno. Porém, os professores, de meio período, podem dar aulas para, no máximo, 30 alunos no mesmo tempo. Dito isso, ele fica de lecionar na semana que vem. Nisso, um professor de período integral, chamado Bright, aparece por lá. Nisso, Makoto explica que deseja focar as suas aulas em habilidades práticas de magia. E Bright se encarrega de enviar 10 de seus alunos para ele, que tenham interesse nesse assunto específico. E, ao prosseguir o assunto, Bright comenta que ficou sabendo sobre Makoto possuir algumas habilidades de alto nível. E, após isso, o garoto chega até a biblioteca. E explica para a bibliotecária que está à procura de material para dar a sua primeira aula. Nisso, ele pergunta se ela tem algum livro sobre encantamentos mágicos. E, ao ver isso, a garota menciona o nome dele. Então, Makoto se coloca em estado de alerta e pergunta quem seria ela. E a garota explica que, por ser a bibliotecária local, ela deve ao menos saber os nomes dos professores. Porém, Makoto afirma que a academia tem centenas de professores. Portanto, não teria como ela decorar o nome de cada um. Nisso, ela explica que ouviu falar sobre ele através de um inspetor do exame. E, além do mais, ela informa que Luria, do restaurante de Gotetsu, é a sua irmã mais nova. E, com isso, ele fica aliviado, pois a garota provou não ser uma inimiga. Nisso, Makoto dá uma olhada na comissão de frente dela. E nota que se parece bastante com a sua irmã, porém um pouco mais avantajada. E ela o manda tomar cuidado com seus olhares masculinos. Nisso, ele se sente encrencado. Porém, a garota alivia a barra dele e se apresenta como Eva. Enquanto isso, Mio segue treinando suas habilidades culinárias em um restaurante. Porém, uma outra funcionária pede para a garota não fazer gestos perigosos com as facas outra vez. Nisso, Mio explica que não sabe usar facas se não for de maneira chamativa. E, então, a funcionária ensina como descascar uma batata com a faca. E comenta que o gerente do restaurante aprendeu essa técnica em Laurel. E, na semana seguinte, os alunos mandados por Bright se dirigem até a aula de Makoto. Porém, nenhum deles o leva a sério o suficiente. Por conta dele ser um dame humano que se comunica através de escritas. E, após ouvir todos esses desaforos, ele decide desfazer o seu cai de escuta. E, ao chegarem na aula, Shiki recepciona os alunos de uma forma gentil. Então, as alunas logo se interessam por ele. Nisso, Makoto se apresenta também e pergunta a todos qual é o nível de suas habilidades com cada um dos elementos. E, ao ouvir a resposta da turma inteira, ele pergunta se alguém ali é capaz de usar vários elementos no mesmo nível. Nisso, eles demonstram não serem capazes disso. Então, Makoto decide imitar um pouco a Tomoe e afirma que eles não serão nada se permanecerem naquele nível. Porém, um dos alunos explica que, para usuários de magia, é comum eles se especializarem em aprender no seu melhor elemento. Nisso, Makoto explica que, se o melhor elemento deles for derrubado, eles serão feitos em pedaços. E, ao ouvir isso, eles continuam com o pé atrás em relação ao professor. E, para eliminar qualquer suspeita, Makoto decide fazer uma luta simulada com o Shiki. E, no meio da luta, ele prova ser capaz de dominar vários feitiços ao mesmo tempo. Então, Makoto decide encerrar a luta no próximo ataque. Dito isso, os dois começam a recitar encantamentos pela primeira vez. E, após os poderes se chocarem, eles finalmente encerram a luta. E, vendo seus alunos completamente aterrorizados, ele diz que a aula acabou por hoje. Então, ele deixa a cargo dos alunos comparecerem ou não na próxima aula. Enquanto isso, o Shiki cura o braço de uma das garotas que foi ferida por um estilhaço da luta. E, ao deixar o local, um dos alunos se sente grato por ter sido enviado para aquela aula por Bright. E, enquanto isso, Tomoe comenta que, após um lago ter se formado na última batalha, o povo dali decidiu chamar esse lugar de Lago Estrela. E, contra o seu amigo, ele comenta que os humanos estão sendo punidos por lutarem contra demônios. E, para ele, essa punição está vindo do feiticeiro vestido de azul e vermelho. Afinal, foi ele quem lançou uma flecha de punição que destrói tudo que toca. E, ao ouvir isso, Tomoe começa a rir. Afinal, a punição de Makoto foi apenas mudar a paisagem. E, bem, no dia seguinte, ele volta a dar a sua aula. E, após finalizarem a chamada, Izumo comenta que, mesmo Makoto se comunicando por escrita, ele falou encantamentos na sua última aula. Nisso, ele explica que só é capaz de falar a língua universal. Então, ele segue a aula e explica conceitos básicos sobre a falta de mana. Nisso, Daena se queixa e afirma que já sabe essas coisas. Então, Makoto explica que quer apenas identificar os limites dos alunos em batalha. Dito isso, ele manda todos partirem para cima com tudo o que tiverem. E, ao tentarem atacá-lo, todos se cansam. E Mitra dedica a última gota de mana para curar a Regine. E deseja boa sorte ao garoto na batalha. Mas, no fim, ele também leva a pior. Então, Makoto informa que eles devem saber se os limites na prática. Feito isso, ele pede para os alunos fazerem o relatório sobre o que precisam melhorar. Enquanto isso, Lun se lembra de quando recebeu o medicamento misterioso capaz de melhorar suas habilidades físicas e mágicas. E, ao passar por Makoto, ele nota que o garoto é um dos instrutores daquela academia. Então, Makoto comenta com o Shiki sobre os pontos positivos de cada um dos alunos. E, embora ele acredite que não seja tão bom para ser professor, Makoto promete dar o seu melhor nessa nova fase da sua vida. Enquanto isso, o ninja que tentou matar Makoto volta à Gilda. E se desculpa, pois não sabia que teria que enfrentar um sujeito tão poderoso. Porém, o líder o manda parar de se desculpar e acabar de uma vez com esse cara. Enquanto isso, Makoto segue abrindo mais uma filial de sua loja, chamada Companhia Mercantil Kuzunoha. Então, ele coloca duas de suas servas para trabalhar no local. E, ao explicar sobre os itens vendidos na loja, Makoto afirma que elas devem deixar o local aberto até meia-noite. No entanto, elas terão intervalos e também não serão incomodadas por um gerente chato. Portanto, ele afirma que trabalhar ali será melhor que trabalhar na loja em Tsig. E, após isso, ele volta para a aula e se lembra sobre várias mulheres pedirem para se casar com ele, apenas para se livrarem da sua responsabilidade. E, ao vê-lo olhando atentamente para duas pessoas em uma foto, Eva se aproxima dele com algumas perguntas. Nisso, ele afirma que tem uma visão diferente das pessoas dali sobre casamento. Então, Eva explica que muitas alunas dali são filhas de nobre. Portanto, enxergam o casamento como uma simples questão política. Enquanto isso, um servo volta da sua investigação sobre o Mar de Árvore. E informa que alguém lutou contra a Lyx antes da Batalha da Fortaleza Estela. E o palpite dele é que esse alguém é a Sofia Bulga, a caçadora de dragões. Dito isso, ele pergunta se a Anne já descobriu algo sobre o anel que suprime o poder da deusa. E ela diz que ainda não. No entanto, Anne tem uma pista de quem teria criado o Lago Estrela. E, no meio da conversa, alguns viajantes batem na porta. E explicam que estão ali atrás de uma arma em específico. Nisso, Anne permite que eles entrem. E, no meio da conversa, Tomoki nota que Anne fala de um jeito diferente. E, então, ele pergunta a idade dela. E, ao ouvir isso, ela afirma que perguntar a idade de uma mulher antes de se apresentar é algo muito desrespeitoso. Nisso, Lily os apresenta. E, ao ver Tomoki com a segunda princesa de Gritônia, Lime D2, que ele seja o grande herói dela. E, então, Lily explica que está ali para saber mais sobre o lado que apareceu de repente. Porém, Tomoki a interrompe e pede para ver o armamento de Tomoi. E, nisso, ela permite ver. Mas, ela afirma que ninguém além dela é capaz de desembainhar a sua katana. E, então, Tomoi a pega de volta e tira o armamento da bainha apenas para matar a vontade dele de ver sua lâmina. E, ao tentar negociar pela katana dela, Lily recebe um não logo de cara. Nisso, ela decide revelar quem é de verdade. E diz ser a segunda princesa de Gritônia. Já o garoto ao seu lado, ele é o grande herói que a deusa lhe concedeu. Então, ela pede para Tomoi cooperar com ela pelo bem da humanidade. Porém, Tomoi entende na hora que o objetivo de Lily é usar a sua katana como base para desenvolver outras armas para si. Nisso, Tomoki usa o seu poder para encantar Lime. E, então, ele tenta convencer Tomoi a colaborar com a princesa Lily. Porém, ela o manda calar a boca. E Tomoki pede para eles esquecerem essa história de katana. Pois, ele irá se encarregar de derrotar os demônios e trazer a paz àquele mundo. Dito isso, ele usa o seu poder em Tomoi. E pede para ela servi-lo. Mas, ao perceber ele encarando ela daquele jeito, ela o manda parar. E, por fim, diz que não irá colaborar com ele. Por isso, seu corpo e mente já é de outra pessoa. Nisso, Mora nota que Tomoi é, na verdade, um dragão poderoso. Então, Lily comenta consigo mesmo que o dragão mais poderoso daquela região é a Lika. E, logo após pensar isso, Tomoi lê os pensamentos dela. E diz que não é a Lika. Enquanto a Mora, ela usa sua habilidade de controlar dragões para tentar convencê-la de ajudá-los. Porém, Tomoi dispara um poder que dissipa todas as magias deles. Incluindo o olhar mágico de Tomoki. E, ao voltar a Cilimi, se questionando por que estava presa a entregar Tomoi para um idiota como Tomoki. E, ao ouvir isso, o herói se enfurece e ataca a Limi. E, em seguida, vai para cima de Tomoi. Porém, ela usa magia para dispersá-los. E manda a Lily não agir mais de maneira tola com ela. Caso contrário, o herói dela desaparecerá. Enquanto isso, Tomoi chama a Limi para o seu clã. E, no dia seguinte, Mio é atacada pelo lobo da heroína. Então, a dona dela vai ver como está. Nisso, ela guarda o seu cachorro. E diz que ele é uma espécie de besta guardiã para ela. E, ao conversar um pouco mais com essa garota, Mio percebe alguma semelhança do jovem mestre com ela. Então, ela se apresenta como Hibik. E se desculpa pelo seu animal telaferido. Porém, Mio diz que está bem. E, ao conversar um pouco mais, Mio se empolga ao perceber que Hibik possui alguns conhecimentos culinários. E, um tempo após isso, eles seguem uma trilha na floresta. E Mio descobre que Hibik e seu grupo estavam a caminho de SIG. Tudo para comprar armas. Enquanto isso, um dos garotos nota que Hibik aparenta esconder as feridas profundas que possui. E, bem, Mio pergunta se Hibik possui a força suficiente para enfrentar a criatura que se aproxima. Nisso, eles começam o confronto com um inseto gigante. E, de repente, Verda acaba sendo atingido. Após seu equipamento ser destruído, ao sentir o peso da responsabilidade em suas costas, Hibik pede para Mio ajudá-los. Nisso, ela acaba com a criatura com apenas um golpe. Mas, ao se distrair, o monstro volta a atacá-la, rasgando seu kimono. Então, Mio se enfurece e acaba de vez com o inseto. Mas, ao liberar sua mana, acaba fazendo a heroína desmaiar. E, então, aquele lobo de antes aparece mais uma vez. Mas, Mio o controla, dizendo que acabou de salvar a dona dele. E, no dia seguinte, Hibik tem um sonho com o naval. E, ao ler um bilhete que estava ao lado dela, ela descobre que Mio está em SIG. E, além disso, ela pede para eles procurarem a companhia mercantil Kuzunoha ao acordarem. E, quando eles se reúnem no local, Mio pede para a Hibik agradecer a ajuda dela. E, para isso, a garota precisará ajudá-los com alguns assuntos envolvendo culinária. Mas, o Woody explica que eles estão sem tempo, pois precisam pegar os equipamentos e ir treinar nas terras devastadas. E, ouvir isso, Mio afirma que eles apenas morreriam, pois são muito fracos para ir a esse local. Então, Barren se dispõe a criar equipamentos que eles possam usar nas lutas nas terras devastadas. Mas, em troca, ele pede para a Hibik treinar Mio na cozinha, enquanto os equipamentos não ficam prontos. Mas, Mio afirma que eles morrerão mesmo com equipamentos bons. Nisso, Barren sugere que ela chame Toei para o seu grupo para acompanhá-los no treino. Dito isso, Hibik aceita a oferta deles. E, após um tempo de treino, ela nota uma boa evolução em Mio. Porém, ela continua péssima em outras áreas. E, ao analisar melhor o paladar dela, Hibik nota que Mio possui uma tolerância maior a alimentos desagradáveis. E não curte comida que os humanos gostam. E, enquanto isso, Shiki informa a Makoto que eles devem voltar ao subspaço, pois Tomoe tem coisas a revelar. E, ao chegar lá, Makoto se questiona do que aconteceu ali. E, ao reclamar do calor, Shiki explica a Makoto que as mudanças irregulares no clima aparentam estarem mais tensas. Nisso, o garoto afirma que está muito quente para aquela noite. Então, ele se questiona sobre o que está acontecendo no seu subspaço. E, ao chegar ali na casa de Makoto, o garoto fica impressionado com o local. Nisso, Mio e todos saudam ele. Então, Tomoe propõe que eles façam um brinde. Eu pegar um copo. Makoto agradece a todos por terem feito aquela casa para ele. E pede para que a celebração daquele dia compense ao menos um pouco o trabalho que eles tiveram. E, no meio da refeição, Tomoe reclama com o Makoto por ele só estar dando atenção para os seus alunos e para a academia. Então, ele diz que será mais cuidadoso quanto a isso. E, em seguida, Mio também vai até ele. Ele entrega um prato feito por ela. E, ao experimentar a comida, o garoto fica impressionado. Nisso, Tomoe revela que vem aprendendo a cozinhar recentemente. Portanto, a maioria dos pratos da celebração foram feitos por elas. Dito isso, Mio afirma que fará pratos ainda melhores na próxima vez. Em seguida, ela deixa o local. Nisso, ela me informa que ela irá para Tsigui, pois lá tem uma aventureira que possui habilidade de culinária em comuns. Então, Makoto diz estar feliz por Mio e estar se divertindo. Nisso, Tomoe explica que eles irão para uma reunião em breve, para relatarem o que descobriram. Portanto, ela o deixa à vontade no local até esse momento. E, ao chegar a hora, Tomoe começa falando sobre a investigação que eles fizeram na região onde Makoto lutou contra a matadora de dragões. E ele informa que, durante a investigação, eles encontraram o grande herói do Império de Gritônia. No caso, Yohashi Tomoe. E ela garante que o garoto tem a mesma idade de Makoto. E, ao ouvir isso, o garoto se interessa e pergunta como o jovem era. Nisso, ela explica que o garoto aparentava estar tramando algo ruim. Portanto, ela o descreve como um canalha, mesmo sendo um herói. Nisso, Tomoe deduz que, após derrotar os demônios, é possível que Tomoe queira entrar em guerra contra os humanos. Além disso, quando Tomoe leu os pensamentos da princesa que o acompanhava, ela detectou a imagem mental de uma arma de fogo. O Nissushiki deduz que Tomoe tem explicado para ela o conceito de armas dos humanos na nação. No entanto, Makoto afirma que as armas de fogo são menos letais do que a magia. Porém, armas de pequeno porte já servem para ser usadas em homicídios ou até mesmo assassinadas em massa, dependendo da situação. Nisso, Tomoe volta a reiterar a sua opinião e afirma que achou o grupo de Tomoe ruim como um todo. Portanto, a sua ideia era eliminá-los sem nem contar a Makoto. Em ouvir isso, o garoto manda não sair matando as pessoas de repente. Dito isso, ele pede para eles observarem o que esse grupo fará de agora em diante. E quanto os poderes da deusa e da matadora de dragão, Tomoe diz que ainda não conseguiu encontrar nenhuma informação útil. Além disso, ela também não encontrou nenhuma informação sobre Makoto. Porém, ela afirma que ficou sabendo de um rumor sobre alguém ter causado uma grande destruição, lançando uma flecha poderosa ao ponto de transformar todo o campo de batalha em um lago. E ao se dar conta de que estava falando dele, Makoto desconversa e sugere que tenha sido a deusa responsável. Então, Makoto decide relatar o que conseguiu também. No entanto, Tomoe diz que já ficou sabendo da maioria das coisas a respeito da cidade acadêmica através de Shiki. E dentre essas coisas, ela descobriu que ele passou a ser bem mais popular agora. Em ouvir isso, Makoto afirma que esse é um detalhe muito irrelevante para ser mencionado. Porém, Tomoe discorda disso e pede para Makoto contar tudo para ela referente a esse assunto. Mas ele diz que não tem mais nada a relatar, uma vez que Shiki já contou tudo. Dito isso, ele decide deixar essa história de lado para falar sobre o calor escaldante que eles estão passando ali. Nisso, Tomoe comenta que ficou sabendo, através de Ema, sobre as mudanças climáticas irregulares no subespaço. Ao falarem sobre isso, Tomoe e Shiki cravam os olhos em Makoto, dando a entender que sabem exatamente quem foi responsável por toda essa situação. Nisso, Tomoe explica que possivelmente esse calor se dá por conta do efeito dos portões de neva que se criaram fora do subespaço. Então, Makoto confessa que, de fato, andou colocando portões por todo lado sem nem pensar. E Tomoe deduz que a localização do último portão que ele colocou foi o maior influenciador nesse clima quente. No entanto, Makoto se lembra que o clima estava bem fresco na cidade acadêmica. Nisso, Shiki explica que o clima no local do portão não é refletido exatamente. Portanto, as informações do local do portão podem influenciar de alguma forma complexa. E ao ver isso, Tomoe diz que irá analisar o fator que fez a localização dos portões influenciarem no clima. Enquanto isso, Mio descobre que irá perder a sua professora de culinária. E após tentar recrutar Mio e ver que não daria certo, ela convida Mio para ir visitá-lo em Lime a qualquer dia. Pois ele irá preparar mais uma receita para ensiná-la. Nisso, Mio reconhece a oferta tentadora que Ribic está lhe fazendo. E afirma que se lembrará disso. E no dia seguinte, Makoto vai até uma área agrícola e nota que está tudo indo bem por lá. Pois Shiki deu os toques de como tudo deveria ser feito. E Shiki diz que apenas os informou do que eles eram capazes de fazer com magia de terra. Levando em consideração o conhecimento individual de cada um deles. Nisso, Makoto nota que eles não terão preocupação com comida. No entanto, ele continua pensando sobre o clima instável. E mesmo com esse problema, Makoto afirma que eles darão continuidade na ideia de aumentar a população do subspaço como planejado. Nisso, Mio informa que Tomoe e Mio e Shiki já recomendaram cada um uma espécie. Então, Makoto diz ter interesse em entrevistá-los enquanto ele estiver por perto. E ao ouvir isso, Emma se dispõe a fazer as preparativas. Mas antes, ela o informa que quer fazer uma reunião com ele. Então, Makoto segue até Beren. E o senhor lhe apresenta um item misterioso, recolhido por Mio quando ela danificou seu kimono. E ao ouvir isso, Makoto se espanta. E Beren explica que Mio teve seu kimono rasgado nas costas. Embora ela tenha se recuperado, as suas vestes saíram extremamente prejudicadas desse ataque. E quanto ao monstro, o senhor deduz que seja uma criatura que consumiu o espírito do vento. Mas considerada a força do monstro, Beren tem certeza que alguém está por trás disso. E no fim, acabou que Shiki revela que ele fez alguns experimentos. E também fez experimentos com alguns monstros, tipo crustáceos e um ogro da floresta. E então, Beren sugere que lhe relate para Mio e Tomoe mesmo assim. Pois Shiki deve aguentar a bronca pelo que fez. E ao voltar para casa, Emma volta a falar sobre as espécies que serão entrevistadas por Makoto. E ela informa que todos foram selecionados de acordo com seus hábitos alimentares. Capacidade de socialização e habilidades especiais e outras qualidades. No entanto, Tomoe escolheu uma espécie em comum. Já Mio, ela fez a sua seleção com base em seus extintos. E por fim, Shiki escolheu com base em suas habilidades. Dito isso, Emma diz que mandou três dos representantes de cada espécie vir até lá para uma reunião. E no meio da conversa, ela anota Makoto, a tratando com muita formalidade a cada palavra. Então Emma pede para ele parar de agir assim e passar a agir como um verdadeiro mestre. Nisso, eles seguem para a reunião. E o líder do povo, Alado, se apresenta como Kagum. E informa que a garota ao lado é sua conselheira Shona. Feito as apresentações, Makoto comenta que eles são um povo bem numeroso. Mesmo eles morando em um lugar ainda mais remoto que a montanha de Tomoe. E isso Shona explica que o local é cheio de riquezas, mesmo sendo pouco movimentado. E na questão da proteção da aldeia, Kakun diz que eles fazem por conta própria. Afinal, seu povo sabe lutar muito bem. Então Makoto diz que aceitará eles naquele lugar. E então eles ficam felizes por não precisar mais roubar recursos para sobreviverem. E após isso, Makoto vai para a reunião com o grupo 2, indicado por Tomoe. E ao vê-las com vendas, ele pede para elas tirarem. Por isso, as garotas explicam que seus olhos possuem um efeito petrificante muito poderoso. Então Makoto nota uma similaridade entre elas e as medusas de seu mundo. E para tranquilizá-las, ele diz que está protegendo ele e Emma. Portanto, as garotas podem tirar as vendas sem medo. Mas ao fazerem isso, elas congelam a mesa e tudo que há perto deles. E Makoto nota que esse poder aparenta ser incômodo para elas. E uma das garotas afirma que sim. Por esse poder, transforma até mesmo a sua comida em pedra. E quanto à reprodução de sua espécie, elas explicam que precisam absorver energia de machos de outras espécies para conseguir se reproduzir. Afinal, a espécie delas é formada apenas por mulheres. E ao ouvir isso, Makoto diz que não poderá oferecer companheiros para elas reproduzirem. Portanto, elas teriam que consegui-los por conta própria. Porém, uma das garotas se preocupa com outros moradores. Pois eles não conseguirão resistir à magia nos olhos dela. Mas Makoto diz que criará algum dispositivo para os olhos das garotas. Pois assim, os moradores não sofrerão com a magia delas. Nisso, elas ficam gratas. Mas elas deixam claro que não são capazes de fazer algo voltar ao normal caso tenha sido transformado em pedra. Então, Makoto faz a mesa voltar ao normal, deixando claro que elas podem ficar em seu território. E após isso, o grupo recomendado por Mio entra na sala. E as duas fadas se apresentam como Al e Elemeras. Uma raça muito importante que podem até mesmo comandar espíritos de nível inferior. E ao notar o tamanho discreto delas, Makoto sente que pode usá-las para coletar informações. Mas Ema se nega a deixá-las ficar no subespaço. Pois essas criaturas inquietas só trariam dor de cabeça. Além disso, Ema afirma que elas são capazes de acabar com um grupo de Rizouls que estão atacando a floresta delas. Afinal, as Al e Elemeras são muito fortes. Nisso, as duas representantes as chamam de porca. Fazendo com que Ema as expulse da reunião na mesma hora. E após isso, Shiki se dispõe a fazer óculos e lentes para o grupo das Górgonas. Já tomou e fica responsável pelo povo alado. E no meio da conversa, Mio vai até Makoto para lhe servir algo para comer. E ao notar que tem maionese no prato, Shiki pede para experimentar a comida também. No dia seguinte, várias pessoas de diferentes pés se uniram no subespaço. Enquanto isso, rumores sobre novos alunos se espalharam pela cidade acadêmica. Em uma conversa entre alunos, eles comentam que duas garotas irão voltar para a academia na semana que vem. Então todos se lamentam. Afinal, essas garotas são terríveis de lidar. Porém, eles deduzem que elas não incomodarão o professor Kuzunoha, pois eles só vão atrás de rostos bonitos. E ao observarem o céu e o clima chuvoso no local, Tomoe nota que ela estava certa sobre Makoto, pois o portão de nevo que ele usou da última vez realmente está afetando o clima do semiplano. E isso, Mio explica que a mudança constante no clima faz com que seja difícil armazenar ingredientes. No entanto, Shiki informa que os residentes do semiplano não estão enfrentando grandes problemas. Mas ainda assim, Makoto afirma que eles irão precisar estabelecer uma regularidade no clima. Então, Tomoe explica que de acordo com as informações reunidas com base na mana de Makoto, eles aprenderam a aproximar o relacionamento entre os portões de neve e o clima. Dito isso, ela se dispõe a investigar mais até encontrar locais que possam vivenciar as quatro estações normalmente. Isso, Makoto agradece a disposição dela em ajudar e afirma que estará voltando para Hotsgard por enquanto, mas ouviria sumir na hora o poste, demonstrando tristeza ao vê-lo partir novamente em tão pouco tempo de estadia. Porém, ele garante que voltará assim que tiver tempo. E ao voltar para uma de suas lojas, ele é recebido de uma maneira muito formal por uma de suas funcionárias, que o faz sentir um oficial de justiça mal encarado. Enquanto isso, Shiki analisa a questão dos negócios do comércio e afirma que eles estão indo bem. Portanto, eles deverão contratar funcionários em breve. E após isso, eles vão para a academia. Então, Makoto pergunta sobre qual documentação eles devem levar para a palestra daquele dia. Mas Bright aparece bem no meio da conversa e pede para Makoto lhe fornecer dez pomadas curativas dele, pois durante as férias de verão, provavelmente alguns de seus alunos irão assistir as suas aulas feridas. Nisso, Makoto se dispõe a ajudá-lo fornecendo as pomadas. E além disso, ele aproveita para falar sobre seus outros excelentes produtos. E sugere que Bright visite a sua loja algum dia. Nisso, Shiki comenta que a popularidade de Makoto na academia está melhorando muito. Porém, o garoto afirma que isso tudo é graças à publicidade que Shiki está fazendo. E ao seguirem para as papeladas, a respeito da reunião, Shiki apresenta o aplicativo de palestra do aluno para Makoto. Nisso, ele nota que serão três alunos, incluindo Karen Force. E após isso, ele vai até os alunos e informa que eles receberão três novos alunos. Então, a primeira garota vai à frente de todos e se apresenta como Shifu Rembrandt. E explica que devido a uma doença, ela precisou tirar uma folga da escola. Nisso, ele informa que a sua especialidade é a magia de ataque. Quanto aos seus elementos, eles são formados por terra e fogo. E por ter muita afinidade com a terra, isso acaba concedendo a proteção dos espíritos. Dito isso, outra aluna se apresenta como Yuno Rembrandt, a irmã mais nova de Shifu. E diz que sua especialidade é combate físico, mas dependendo da situação, ela também pode usar um arco ou uma lança. No entanto, Yuno usa a magia de aprimoramento como a sua carta principal. Porém, esse ainda não é um dos seus pontos fortes. E por fim, a última aluna se apresenta como Karen Force, uma recém-chegada na academia com especialização em magia de água. E após fazerem as apresentações, Makoto afirma que não pegaram a leve com as irmãs Rembrandt, mesmo sendo amigo dos pais delas. E por falar nas garotas, os outros alunos notam que elas duas estão mais comportadas do que o normal. Porém, eles ainda acreditam que elas apenas estariam fingindo ser legais, mas logo mostrarão essas verdadeiras garras. Enquanto isso, Makoto observa os alunos fofocando sobre as irmãs, e logo percebe que a reputação delas é um tanto quanto queimada. Isso, Shiki explica que essas irmãs se gabam por serem bonitas e ricas, e isso as faz terem personalidades rudes e bem desafiadoras. E ao descobrir um pouco mais sobre a verdadeira personalidade das garotas, Makoto decide começar a aula, e afirma que preparou algo divertido para a lição daquele dia. Mas antes, ele pede para os novos alunos esperarem ele e os outros alunos ali. E ao se afastarem, Makoto explica que eles irão lutar contra uma criatura que ele invocará. Nisso, os alunos já começam a se lamentar, pois não se sentem forte o suficiente, porém Makoto invoca o monstro mesmo assim. Mas ao vê-lo, eles afirmam que nunca viram um homem lagarto como esse antes. Então, Makoto explica que esse é o seu amigo, um lagarto azul. Nisso, ele pede para o lagarto não usar sua respiração, e lutar com apenas 20% de sua força. Se eu preparar tudo, ele manda os alunos lutarem como se estivessem para serem mortos. Enquanto aos novos alunos, eles lutarão contra Makoto apenas o atacando. E a sua função será apenas apontar os erros que cada um estiver cometendo na luta. E caso eles não corrigem os erros apontados, ele começará a frustrar seus ataques. E ao ser atacado por uma flecha de Yuno, ele afirma que esse ataque é muito fraco. Portanto, não serve. Então, ele aconselha ela a imboir o seu arco humana e melhorar o seu corpo físico. Dito isso, Karen e Shifu congelam ele com suas magias. Porém, Makoto afirma que elas o atacaram com um atraso muito longo em seu feitiço. E no caso de Shifu, ela perdeu muito tempo contando até atingi-lo com seu efeito ofuscante. Então, ele a manda concentrar a intensidade do seu ataque e lançá-lo mais rápido. Enquanto a Karen, ele sugere que ela se concentre no poder e duração do efeito sobre a velocidade. E no caso de Yuno, ele aponta que o aprimoramento físico e o imbuimento de mana dela são muito desleixados. Além disso, ela também se concentra muito em disparar um tiro poderoso, fazendo com que o seu manuseio do arco fique prejudicado. Dito isso, ele entende que essa derrota possa soar muito dolorosa para ela. Porém, Makoto afirma que a frustração deve ser experimentada por todos mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, os outros alunos seguem lutando contra o lagarto azul. Então, a abelha o ataca com flema e lença acompanhada da ajuda de seus amigos. No entanto, todos são derrotados facilmente. Nisso, Makoto dá a palestra por encerrada e manda todos fazerem um relatório sobre as áreas de melhora. Então, ele chama Karen para eles conversarem a sós. Nisso, os outros alunos se queijam da dificuldade da luta. Mas Shiki os consola e afirma que Makoto não apresenta obstáculos dos quais eles não consigam superar. E embora ele aparentemente seja um professor rigoroso, Shiki garante que Makoto tem grandes esperanças em todos eles. E isso o deixa com ciúmes, pois já faz muito tempo que ele era o alvo das expectativas do professor. E após mencionar esse breve período nostálgico de sua vida, ele pergunta para as irmãs se elas ainda pretendem continuar. E Shifu afirma que sim, afinal, tanto ela quanto a sua irmã estão indo bem. Nisso, a Belia chama as irmãs para falarem sobre a aula que tiveram naquele dia. E elas assitam na hora. Enquanto a Makoto, ele explica que a força dela é surpreendente demais para ser apenas uma estudante. E então ela explica que era um mago militar em seu reino. E se dispõe a provar isso caso ele queira. Porém, Makoto diz que acredita nela. E explica que a sua dúvida é sobre ela ser ou não Karen em força de verdade. Eu ouviria isso ela dá uma risada. E afirma que é a Karen verdadeira. Mas ele a desmente, dizendo que ela na verdade é um demônio. E embora ela não tenha chifres, a cor da pele e os olhos dela entregam sua verdadeira identidade. E como último recurso, ela tenta usar um feitiço contra ele. Mas Makoto afirma na hora que isso não irá funcionar com ele. Nisso ela diz estar surpresa com o garoto. Pois não imaginava que ele a veria através de seu disfarce tão rapidamente. E quanto a verdadeira Karen, ele afirma que os aliados do próprio Makoto a mataram. E ele reage a isso sem muita emoção. Então Karen estranha o fato dele não ter ficado tão bravo ao descobrir que ela é um demônio. Nisso ele explica que é contra a discriminação. Portanto, o melhor para ele é que todas as espécies alcancem um entendimento mútuo. Porém, Karen afirma que precisará se livrar dele. Pois Makoto atrapalharia o seu trabalho. Mas antes, Shiki vai até eles. E revela que aquele demônio, na verdade, se chama Rona. E é um dos quatro generais que lideram o exército do rei demônio. Dito isso, ele pede para Makoto manter a identidade dela em segredo. Então Makoto diz a ela que eles possuem informações e números. Portanto, estão na vantagem sobre ela. E Rona, por sua vez, o chama para eles conversarem em outro lugar. Nisso eles vão ao restaurante. Porém, ele pede para Rona continuar a discussão de antes. Ao invés de ficar apenas comendo. Dito isso, ela pergunta mais sobre a companhia comercial Kuzunoha. E também sobre a outra loja que ele tem em SIG. Além disso, ela se questiona se ele seria um agente de inteligência de Ion. Então Makoto afirma que a sua empresa não pertence a nenhuma nação ou raça. Eu ouvi isso. Rona estranha essa neutralidade dele. Mas Makoto diz que não há nada de anormal em alguns demi-humanos serem imparciais. Afinal, alguns deles já ajudaram os demônios em algumas ocasiões. Dito isso, ele pergunta o que ela quer exatamente. E porque ela está se infiltrando na cidade acadêmica, e ao notar esse tom intimidador do garoto, Rona o tranquiliza, dizendo que não pretende desafiá-lo novamente. Então, o Shiki finaliza a sua descrição dela, a chamando de Mejera, Kyoza, Encantos e Sedução. Portanto, eles não devem baixar a guarda com ela. Nisso, Rona volta a falar sobre a suposta neutralidade de Makoto. E pergunta se ele pretende se tornar o comerciante da morte. E ele diz que não, pois o seu único objetivo é impedir qualquer coisa de interferir os seus negócios. E ao ouvir essa explicação, Rona diz que o entende. Porém, ela afirma que ainda não pode confiar 100% em Makoto. E para conhecer melhor ele, ela propõe passar uma noite com ele. Porém, Shiki garante que ela se arrependerá disso. Afinal, Makoto tem um poço sem fundo de poder, e pode colocá-lo em seu lugar rapidamente. Ao notar ele levando a conversa para outra direção, Makoto pede para ela responder logo a sua pergunta a respeito de suas reais intenções na cidade acadêmica. Então, ela informa que está ali para investigar e colocar um ponto final nos experimentos humanoides. E após a conversa, Makoto volta para uma de suas lojas. E logo se depara com Lim, um de seus funcionários. Nisso, Makoto comenta que Lim está atuando agora como espião de Tomoe. E o funcionário, por sua vez, explica que ela o colocou para vigiá-lo. Então, Makoto afirma que precisa de Lim para fazer uma investigação naquela cidade. Mas antes, ele dá todo o contexto necessário. E explica que vários demie-humanos estão sendo sequestrados de repente. E o palpite de Makoto é que agem o comércio de tráfico de seres humanos atuando por trás disso. Mas além disso, ele acredita que a Liga dos Assassinos também está envolvida no caso. Nisso, ele se lembra da vez que foi atacado. E diz que isso confirma as suas informações sobre esse caso. E ao ouvir isso, Lim fica enojeado com tamanha barbaridade. E se dispõe a encontrar as responsáveis pelos sequestros imediatamente. Nisso, Makoto pede para as duas outras funcionárias ajudá-lo também. Mas ao vê-las reclamando das horas extras, ele já saca sua arma especial. E lhes oferece um pagamento bônus em bananas. Feito isso, Chico manda não confiar tanto em tudo que Rona diz. E por falar nela, Makoto pergunta sobre como ele a conheceu. Chico explica que os dois eram os principais colaboradores que trocavam informações. Embora eles devessem se ajudar, ela sempre o arrastava para várias confusões. Além disso, ele informa que Rona supostamente tem uma dívida significativa com o Rei Demônio. Dado o contexto sobre ela, Chico aconselha Makoto a tomar cuidado com a garota. Pois ainda que Rona não seja tão forte quanto o Mio, ela não é uma adversária a ser subestimada. Nisso, Makoto garante que ficará de olho nela. E diz que precisará fazer uma visita para Mio e os outros. Enquanto a Chico, ele entrega uma cesta de presente ao garoto para que ele possa levar um agrado para elas. Feito isso, eles seguem para o dormitório da família Rembrandt. E Makoto nota que o local é de fato bem acolhedor. E ao adentrar em local, Makoto já chega se desculpando por conta de não ter conseguido visitá-las enquanto as irmãs Rembrandt estavam doentes. Então, ele as parabeniza por terem conseguido se recuperar totalmente. E ao notá-lo tão prestativo, elas afirmam que ele está muito diferente do professor da aula. Isso ele explica que nas aulas ele precisa ser rígido. Portanto, ele pede para que elas não contem aos outros alunos do seu lado mais calmo. Então, Shifu o agradece por tê-las salvado. Afinal, se não fosse por ele, elas não estariam vivas e saudáveis. Dito isso, elas se colocam à disposição para retribuir o favor de alguma forma. Porém, ele apenas manda as garotas seguirem vivendo em busca da felicidade que merecem. Além disso, Makoto pede para elas apenas chamarem pelo seu nome, senhor honorífico de mestre. Afinal, elas não devem viver em dívida com ele para sempre. Nisso, as duas entendem e prometem fazer as coisas do jeito que Makoto pediu. Então, ele mudou de assunto e diz que o pai delas queria registrar o processo de recuperação delas. Mas, ao ver isso, Shifu explica que tanto elas quanto a sua mãe já explicaram para o seu pai por que dessa ideia ser péssima. Então, ele acabou desistindo dessa ideia totalmente constrangedora. E Yuna informa que ele já foi devidamente punido junto com Morris por fazer Makoto se candidatar a professor. E ao ver isso, Makoto fica ciente do quão longe os rumores sobre ele foram. E após a reunião, Shifu explica que mesmo as irmãs Rembrandt, pertencendo à rica classe dos Demi-Humanos, elas não aparentavam total interesse nas aparências. Nisso, Makoto comenta que elas passaram pelo inferno quando foram amaldiçoadas. Então, Shifu deduz que todo esse sofrimento possa tê-las curado do seu comportamento problemático. E pensando por essa forma, Makoto acredita que elas terem sido amaldiçoadas não foi algo tão ruim. Afinal, isso ajudou elas a crescerem como pessoas. E ele afirma que vê um futuro brilhante nelas. E em todos os seus outros alunos. E ao falar um pouco mais sobre o mundo em questão, Makoto explica que há luz e trevas permeando o local. E por falar na parte ruim dali, Lime segue procurando a resposta sobre a organização que está sequestrando os Demi-Humanos. E ao chegar em uma casa aparentemente abandonada, ele se depara com um homem misterioso, mas logo o imobiliza. E após uma escuridão profunda ter se instalado na cidade, Makoto tenta conduzir uma investigação sobre o manto da escuridão. E ao conversar com seus funcionários, uma delas afirma que precisará encontrar Lime ao amanhecer. No entanto, ela não consegue alcançá-lo telepaticamente. E a última vez que a garota ouviu falar dele, Lime estava na sessão da academia, que está sendo reconstruída. Nisso, a garota ao lado afirma que ele não lutaria caso não recebesse ordem de matar os inimigos à primeira vista. E conversando mais sobre ele, Makoto se lembra que Lime é muito hábil, portanto, não seria derrubado tão facilmente. Então, o Chiki sente que eles foram enganados por Rona. Afinal, traí-los após apertar as suas mãos é uma especialidade dela. Nisso, Makoto nota que não pode tomar nenhuma decisão quanto a isso ainda. E por hora, ele decide ir até o local onde Lime desapareceu. Enquanto isso, Lime segue preso e se lamenta por ter tido a sua espada levada. Porém, ele mantém a calma e pergunta se a garota ao lado está bem. E ela responde que sim. Nisso, ele se desculpa por ela ter sido arrastada para aquele lugar sem a sua vontade. Em seguida, ele se lembra de quando tentou se impor contra o garoto. Então, aquele garoto misterioso manteve a sua calma. E disse que quer aproveitar a sua vida ao máximo. Afinal de contas, ele abriu mão de sua reencarnação. E ao notar a espada que Lime carrega, o garoto demonstra interesse nela. Pois ela tem um encantamento muito forte. Nisso, Lime decide contatar o seu chefe sobre o que está acontecendo. Porém, o garoto bloqueia a capacidade dele de se comunicar telepaticamente. Então, Lime nota que precisará lutar. Mas ao tentar acertar um golpe no garoto, ele defende o ataque apenas com seus punhos. E em seguida, joga a Lime para longe com uma rajada de ar. Nisso, a espada dele cai no chão. E o garoto afirma que há pessoas interessadas nesse armamento. Portanto, ele deseja boa sorte ao Lime para lidar com tudo isso. E após o garoto ir embora, Eva vai até ele e afirma que eles devem deixar o local. E voltando ao presente, ela explica que já se condenou no momento em que decidiu ajudá-lo. Pois ela não imaginava que as coisas se voltariam contra ela tão facilmente. E durante a conversa, Lime se lembra que aquela garota à sua frente é a Eva, a bibliotecária da academia. Dito isso, ele também se apresenta e diz ser o funcionário da companhia mercantil Kuzunoha. Mas ao ouvir isso, Eva afirma que ele está mentindo sobre ser um funcionário do local. Pois para ela, ele está mais para um guarda-costas. Nisso, Lime segue para o assunto principal e pergunta se ela pretende fugir. Mas antes de responder a pergunta, Eva explica que a organização que os capturaram deve ser muito poderosa. Afinal, eles conseguiram estabelecer uma base justamente no epicentro da área acadêmica. Portanto, Eva acredita que eles tenham colaboradores por ali. E no caso dela, Eva é apenas uma bibliotecária. Portanto, a sua fuga não irá significar nada para eles. Então, Lime nota que ela está coberta de razão e não vai passar frio. E além disso, ela lembra que Lime foi facilmente esmagado na sua luta. Porém, ele afirma que o garoto não está mais ali. E para ajudar mais ainda, Lime deixou uma marca no garoto ao golpeá-lo. E assim, ele consegue saber a localização atual do inimigo. Mas ainda assim, Eva afirma que está em perigo. E diz que se ele realmente quer salvá-la, ele deve fazer algo em relação às que estão alinhados na academia também. E ao ouvir isso, ele pergunta o que ganhará ao ajudá-la. E Eva diz que pode fornecer informações úteis ao Makoto. E além disso, caso ele consiga destruir a organização, ela promete lhe dar uma recompensa muito valiosa. Nisso, ele saca sua espada mágica e destrói as células, deixando-o livre. Porém, ele afirma que visões desagradáveis podem ser vistas no caminho. Mas Eva afirma que não há problema com isso. Mas ao se depararem com alguns semi-humanos e humanos, ambos ficam surpresos. Pois notaram que a organização não está mirando em fazer uma espécie em específico. No caso, a única coisa que eles querem é fazer experimentos com espécies humanoides em grande escala. E além disso, eles também estão fazendo experimentos com drogas e quimeras. Portanto, Eva deduz que o objetivo deles seja melhorar habilidades mágicas e de combate. Nisso, Lime sente necessidade de comunicar ao seu chefe. Mas se lembra que tem essa habilidade telepática cortada. Então, ele decide por conta própria colocar um fim ao sofrimento daqueles humanoides junto àqueles dispositivos. Enquanto isso, o Shiki nota alguns vestígios de um dragão pelo local. E logo supõe que os problemas da área estão relacionados a um dragão e não com demônios. Mas ainda assim, ele acredita que Rona não seja próxima de um dragão. Nisso, Makoto afirma que se o problema realmente estiver sendo causado por um dragão, isso pode ser obra de Lancer ou Mitsurugi. Nisso, o Shiki afirma que será uma boa oportunidade para ele se vingar. Por isso, esses dois foram os responsáveis por fazer o seu mestre sangrar. Nisso, ele começa a se empolgar, um pouco além da conta, e afirma que ele normalmente convocaria Mi e Tomoe. Mas como aquele assunto é urgente, ele deverá aproveitar essa chance para resolvê-lo sozinho. Porém, Lime aparece bem na hora para estragar todas as expectativas de Shiki. Nisso, Makoto diz estar feliz em vê-lo bem e pergunta se ele realmente encontrou algum dragão. Mas Lime afirma que não viu nenhum no caminho. Em seguida, Eva aparece por lá também. E Lime explica que fará um relatório sobre tudo o que fez durante a sua investigação. Então, Makoto pergunta o que Eva está fazendo ali. Enquanto a Shiki, ele continua irritado, pois não queria ver Lime tão cedo. E após isso, Makoto pega o relatório para analisá-lo. E ao ler, descobre que um homem misterioso tratou Lime como uma verdadeira criança. Nisso, Shiki aparece e informa que Eva quer conversar com ele. Então, Makoto diz ao Shiki para falar com Rona. E o manda pedir a ela para encontrar seus cúmplices na academia. Nisso, Shiki concorda com a ideia de Makoto. E diz que irá ajudar Rona a fazer algo útil. E após seguirem seus caminhos, Makoto se encontra com Eva. E já vai direto ao ponto, dizendo que está ali para falar sobre as informações e a recompensa que ela prometeu ao Lime. No caso, ele só irá receber a recompensa assim que a ameaça contra ela for eliminada. No entanto, Eva afirma que pode compartilhar informações com Makoto agora mesmo. Nisso, ele segue ouvindo. E ela informa que o casal que aparece no retrato que Makoto possui são pessoas que ela conhece. Nisso, ele diz que está procurando por esse casal. Portanto, ele gostaria de saber o caminho que os dois seguiram. Nisso, Eva explica que o marido é um nobre que ocupou um cargo importante em uma determinada nação. Já a esposa, ela era uma sacerdotisa de alto escalão. E ouvir isso, ele se impressiona com os cargos que seus pais ocupavam. Nisso, Eva continua contando as coisas sobre o casal. E informa que eles iriam se casar em Kalenon. Que no caso, é um estado satélite do reino de Elysion. E embora estivesse tudo planejado, o casal foi obrigado a deixar o estado antes do casamento de fato acontecer. Então, Makoto pergunta por que deles terem precisado deixar o estado. Mas Eva diz não saber os detalhes. Afinal, todos os registros de Kalenon se perderam após uma grande invasão. Nisso, Makoto nota que ela está falando da invasão demoníaca que ocorreu há 10 anos. E no fim, os demônios saíram vitoriosos dessa invasão. E ao notar que ela sabe muito sobre seus pais, ele pergunta a origem do conhecimento dela. E Eva diz que assim como o casal do retrato, ela também era de Kalenon. E além disso, ela também estava no reino quando a invasão aconteceu. Porém, escapou de lá com Lúria. E essas duas foram marcadas como covardes por abandonarem a nação. E o impacto dessa vergonha é tão grande que elas mal podem dizer o sobrenome delas. Pois todos que a reconhecem ainda veem as duas com um olhar frio. E Eva afirma que tanto ela quanto a sua irmã já pensaram em tirar as suas vidas. Mas como isso não apagaria a vergonha que carregam, elas acabaram desistindo de fazer isso. E ao invés de se matarem, Eva e Lúria decidiram recuperar ao menos as terras perdidas da sua família, Ainsland, em Kalenon. Porém, Makoto afirma que elas sozinhas não seriam capazes de fazer isso. Mas Eva afirma que ao ser movida cegamente por esse desejo, ela acabou entrando em contato com aquela organização. Nisso, Eva informa que a organização se opõe à deusa. E além de compartilharem tecnologia e conhecimento apenas entre si. O que os torna ainda mais poderosos. E no caso dela, Eva está investigando apenas para conseguir usá-los em seu objetivo de recuperar Kalenon. Mas seguindo adiante, ela acabou sendo capturada junto ao Lime. Nisso, Makoto entende a situação e promete fazer o possível para mantê-la fora de perigo. E após essa conversa, Makoto se pega pensando em tudo o que ouviu. E de repente, Lime entra na sala e afirma que o garoto que o humilhou está se aproximando. E em seguida, Mi e Tomoi vão até ele e pedem para Lime ficar fora dessa luta, pois ela será perigosa. Nisso, o garoto aparece e logo se desculpa pelo que fez com Lime. E ao se sentarem para conversar, Makoto vai direto ao ponto e pergunta o que ele quer ali. Mas o garoto apenas o enrola e comenta brevemente sobre a deusa ainda não ter descoberto as circunstâncias atuais de Makoto. E ao ouvir isso, ele pergunta quem ele é. Então Tomoi o interrompe antes do garoto terminar de falar e o chama de Ruto, o Dragão Banshoku. Nisso, ela informa a Makoto que aquele é o dragão das muitas cores, assim como o próprio nome dele sugere. E ao descobrir que aquele garoto é um dos grandes dragões, Makoto se lembra dos outros cinco que já conhecia. E quanto ao Ruto, ele afirma a Tomoi que está ali apenas para falar com Makoto. Mas ela o manda não tentar enganar o seu mestre. E ao conversar em Lime, Ruto comenta que assumiu a fama de um homem agora, pois já se cansou de viver com uma mulher. Porém, ele começa a tentar seduzir Makoto. E diz que pode se transformar em uma mulher para tentar ganhá-lo com os dois gêneros. Porém, Makoto afirma que não quer nada disso. Em seguida, Mio volta ao local. E ao descobrir as intenções de Ruto, ela e Tomoi planejam matá-lo o quanto antes. Mas o garoto afirma que está ali apenas para falar da Guilda dos Aventureiros. Enquanto isso, Rona decide cooperar com o Shiki, mas pede para ela ficar sob controle da investigação. Enquanto ela demonstra estar empolgada com tudo isso, pois com essa situação na organização, ela terá uma verdadeira ideia do poder de Makoto. E voltando ao Ruto, ele explica que é o mestre da Guilda dos Aventureiros. E diz que o seu primeiro marido foi alguém do outro mundo, assim como Makoto. E ao ver isso, Makoto nota que ele e os outros dois heróis não foram os primeiros a irem para aquele mundo. Nisso, Ruto segue a explicação de como a Guilda funcionaria. No caso, o seu plano era espalhá-la por todo o mundo, e cada membro da organização receberia uma licença que mostraria o seu nível. Então, Ruto explica que esse conceito de nível foi tirado dos videogames do mundo de Makoto. E embora o mundo seja diferente, Ruto afirma que se ele chamar a sua organização de Guilda dos Aventureiros, até mesmo as pessoas de outro mundo iriam compreendê-lo sem questionar. E ao ser indagado sobre seu objetivo com esse sistema, o garoto explica que só criou para manter o equilíbrio daquele mundo. Afinal, a Guilda precisa controlar a arrogância dos humanos. Pois eles estão ficando cada vez mais confiantes ao ganharem a benção da deusa. E ao explicar mais sobre a Guilda, Ruto afirma que o seu sistema de nível é muito tentador. Pois isso faz com que as pessoas queiram se tornar membros em sua organização, apenas para alcançar níveis mais altos. Mas no fim, essas pessoas acabam sendo destruídas por suas próprias ambições. E isso faz com que a Guilda reduza os humanos de forma oculta. Dito isso, Ruto afirma que o nível mais alto em sua Guilda é 65.535. Nisso, Makoto nota que esse é o número máximo padrão dos videogames de 16 bits. E por falar nisso, ele se lembra que Ruto conheceu seu marido há mil anos. E então ele pergunta como uma pessoa tão antiga já sabia sobre videogames. Nisso, Ruto explica sobre paradoxos e viagens no tempo. Porém, quem demonstra estar viajando é o próprio Makoto, pois está sem entender nada. Então ele muda de assunto. Pergunta sobre suas chances de conseguir retornar ao seu mundo. E Ruto diz que isso é possível, mas beiro impossível também. Pois ainda que Makoto tenha mano suficiente para se teletransportar, ele não conseguiria controlar o seu ponto de chegada. Dito isso, ele decide apenas deixar o local acompanhado de Tomoe. Eu ficarei sozinhos? Ela pergunta a ele se realmente os humanos no mundo de Makoto morrem ao alcançarem aproximadamente 100 anos. E Ruto confirma que sim. Nisso, Tomoe se entristece, pois se seu mestre morrer, o mundo perderia todo o seu brilho para ela. Então Ruto a entende, pois Makoto realmente é uma pessoa interessante. E Tomoe pergunta o que ele acha que o mestre fará. Nisso Ruto dê dois que Makoto continuará ali, pois ele é um molenga que não a abandonaria. No entanto, ele acredita que há uma coisa que poderia fazê-lo mudar de ideia. Pois como os outros heróis já traçaram um destino diferente para si, Makoto pode acabar seguindo essa mesma ideia. E escolher uma opção diferente de voltar para casa. E não voltar. Mas ao ouvir isso, Tomoe pergunta qual seria essa terceira opção. E Ruto explica que ele pode começar a viajar pelos mundos. E após a conversa dos dois, Miu vai até ela. E ao notá-la vestida daquele jeito inapropriado, Tomoe reclama com a garota. Pois isso pode gerar boatos sobre o jovem mestre. E ao falar dele, as duas começam a se policiar. Para não fazerem nada de errado com ele. Nisso Tomoe se dispõe a ser punida com um tapa, caso tente fazer algo inapropriado. Então Miu afirma que punirá ela sem nem pensar duas vezes. E em uma reunião com seus funcionários, Makoto explica que o seu plano seria fazer uma investigação cautelosa. Levando como norte as informações passadas por seus informantes. No entanto, eles foram interrompidos por aquele demônio de antes. Niso Sheik D2. Que Rona não se importará de vazar as informações. E ao ouvir isso, Makoto fica mal por eles confiar tanto de Rona. E pede para que eles se tornem mais próximos. Afinal, isso irá ajudar eles a serem mais eficientes. Pois Rona sozinha conseguiu identificar pessoas ligadas à instituição em questão de dias. Porém, os funcionários continuam contra essa ideia. E pedem para Makoto compensar o fato deles terem que trabalhar com essa pessoa lhe dando mais bananas. Nisso, Makoto começa a analisar melhor os resultados que teve até o momento. E nota que ele próprio começou a desconfiar mais dos humanos. Nisso, ele comenta com todos que discutirá seus planos diretamente com Rona. Mas ainda assim, seus amigos confirmam que Rona não é uma boa parceira. Por vários motivos. E após isso, ele vai até a reunião. E Rona informa que irá deixar a academia. Pois já alcançou seu objetivo por lá. Dito isso, ela afirma que poderá contar com ele sobre o assunto da organização. Enquanto a Karen força, o seu falecimento será divulgado para a academia durante as férias. Porém, Makoto discorda sobre eles contarem a todos que Karen está morta. Portanto, ele pede para Rona dizer que a garota está afastada por motivos familiares. Nisso, Rona decide colaborar. Mas diz que irá registrar a morte de Karen no reino de Fusky. Dito isso, ela muda o assunto para os agentes de Makoto. E o aconselha a mandar eles usarem meios mais sujos na espionagem. Pois isso irá ajudá-los ainda mais. E ao voltar a falar sobre Makoto, ela afirma que ele é o melhor humano que já conheceu. Portanto, Rona diz que poderia conceder a ele o encontro com sua majestade. No entanto, ela pede para que Makoto corte relações com o Shiki e seus funcionários semi-humanos. Afinal, as duas garotas são conhecidas como ogros da floresta. Uma espécie brutal de semi-humanos. Mas Makoto afirma que já sabia disso. Porém, ela segue o seu relato. E diz que essas duas eram alvos de recrutadores das forças do rei demônio. Mas como elas não toleram servir ninguém, as duas prontamente recusaram a tal proposta dos demônios. Dito isso, Rona afirma que essas duas irão traí-lo um dia. Nisso, Makoto nota que ela está certa. Afinal, se ele ficar sem bananas, as garotas certamente não irão mais obedecê-los. Enquanto a Shiki, Rona diz que ele está possuído por um Lich. Mas Makoto explica que Shiki é o próprio Lich. Portanto, ele não tem nenhuma criatura o controlando. E então, ela informa que ele era conhecido como Larva entre os Demônios. E por ela já ter trabalhado com ele, Rona afirma que ele também não é nem um povo confiável. Dito isso, ela entrega um objeto que permite que eles se comuniquem telepaticamente. Afinal, caso ele queira colaborar com os demônios para alcançar os seus objetivos, ele ao menos já terá o contato. E ao voltar para o seu estabelecimento, Tomoe analisa o papel dado por Rona e deduz que eles possam usá-lo para compreender melhor o item amaldiçoado que desestabiliza as bênçãos da deusa. Dito isso, Tomoe acredita que essa tal Rona estivesse apenas tentando atrair Makoto para o seu lado. E ele, por sua vez, afirma estar ciente disso tudo. Mas ao pensar um pouco, ele se lembra que Lime também é humano. Portanto, os dois não deveriam ser capazes de conversar um com o outro. Então ele pergunta a Tomoe o que ela fez. E ela confessa que deu um pouco de seu sangue a ele. Diz isso, Makoto dá uma bronca nela. E diz que Tomoe se rendeu muito fácil as lábias de um humano. Porém, ele decide cessar a discussão. Mas deixa claro que irá ser mais rígido daqui pra frente. Dito isso, Makoto decide resolver esses assuntos com a organização mais rápida possível. Pois tanto a segurança da academia quanto a segurança de Eva e Lúria estão em jogo. E ao notar ele demonstrando preocupação por elas, Mio afirma que o seu mestre é de fato muito gentil. Isso Tomoe pede para ele deixar eles cuidarem do resto. Mas Makoto afirma que esse é o seu trabalho. Portanto, ele seguirá cuidando desse caso sozinho. E ao ver a decisão dele, Tomoe decide respeitá-lo. Então ele vai até Bryant. E se desculpa pelos problemas que seus subordinados causaram. E o professor, por sua vez, diz que acabou o subestimando. Mas Makoto afirma que ele não é nenhum cara excepcional. Apenas tem seguidores fiéis. E ao ouvir isso, Bryant deduz que ele já sabia sobre a organização. Nisso, Makoto afirma que realmente a conhece. Então o professor informa que há mais pessoas no mundo que pensam exatamente como ele. Portanto, se Makoto fizer algo contra sua integridade física, ele será perseguido por seus amigos. Mas ao ouvir isso, Makoto explica que Bryant foi abandonado por seus amigos. Afinal, eles ainda não encontraram nenhuma pista que a organização está indo atrás dele. Além disso, a guilda de assassinos também não falaram nada sobre isso. Então, Bryant se espanta ao descobrir que o garoto sabe da conexão que ele tem com a guilda. E Makoto informa que ele usou uma técnica para arrancar essa informação do Bryant à força. Dito isso, Makoto pergunta o porquê dele não ter simplesmente cumprido o seu trabalho como professor. Afinal, por ele ser um humano, ele não tem motivos para desafiar a deusa. Mas Bryant deixa claro o seu descontentamento com ela. Afinal, a deusa auxilia e abandona humanos na base do puro capricho. E isso fez com que inúmeras guerras fossem causadas pelas ações dela. Portanto, Bryant afirma que a deusa é extremamente egoísta, ao ponto que muitos humanos não gostam dela também. E por conta desse ódio à deusa, era só questão de tempo até surgir uma organização como a que Bryant faz parte. E ao entender melhor o lado do professor, Makoto nota que pode se dar bem até mesmo com ele. E enquanto ele reflete sobre tudo isso, o professor segue o seu discurso de ódio contra a deusa e diz que ela não está apta a governar aquele mundo, pois os humanos são capazes de sobreviver sem a ajuda dela. E além disso, ele volta a se roer pelas vítimas causadas pela deusa. Nisso, Makoto pergunta o porquê da organização dele estar sacrificando os semi-humanos. E Bryant explica que tanto os humanos quanto os semi-humanos estão se sacrificando na mínima proporção. E ao ouvir isso, Makoto decide encerrar aquela conversa de uma maneira não tão boa. E no dia seguinte, Chief comenta com a sua irmã sobre as férias de verão que estão por ver. E diz que tudo fica mais difícil, pois os alunos começam a ir embora para casa nessa época. E enquanto caminham, elas são observadas pelos outros alunos, que notam a mudança gigantesca que as irmãs tiveram. Mas um dos garotos o lembra que elas não mudaram totalmente. Afinal, as duas deram um apavoro em uma garota que estava afim do professor Makoto. Nisso, outro garoto deduz que o motivo que levou o professor Bryant a se demitir tem a ver com as irmãs. E enquanto conversa, eles notam o Ilum passando mal. E nisso, os dois vão até ele, mas Ilum os tranquiliza, dizendo que está bem. Enquanto isso, alguns alunos comentam sobre não estarem mais vendo Karen na escola. Nisso, uma garota os lembra que ela se afastou da escola por circunstâncias familiares. E por conta delas estarem com uma aluna a menos, ela afirma que as irmãs serão convidadas para a próxima aula extra. Também conhecida por elas como Tortora. Afinal, eles não são pares para aquele lagarto azul do professor Makoto. E além disso, Diana afirma que o lagarto tem uma esquiva muito hábil, como se ele pudesse prever o futuro. Nisso, Mitra os lembra que a criatura também se movimenta de uma forma única. Portanto, eles devem dar um jeito de quebrar a defesa do lagarto. Então, Izum estuda um pouco sobre a criatura. E deduz que o lagarto usa o elemento água misturada com o vento. Ao discutirem um pouco sobre as táticas de combate, Jin explica que eles devem encontrar uma maneira de usar ataques físicos e mágicos. Dito isso, eles dão as mãos e prometem acabar com o lagarto da próxima vez. Mas ao chegarem lá, eles são apresentados para um novo lagarto azul. E então, a abelha pergunta sobre a força do novo inimigo. E Makoto informa que ele é menos habilidoso, porém a sua força é maior do que a do outro. Nisso, a batalha se inicia e, como esperado, o plano deles não dá certo. E após a aula, Makoto e Shiki vão para o refeitório juntos. E Makoto nota que, mesmo com as férias de verão, muitos alunos ainda ficam na escola, se dedicando aos seus estudos. Nisso, Shiki explica que muitos deles desejam obter algum tipo de vantagem ou alcançar os seus pares. E, ouvir isso, Makoto percebe que as irmãs também não voltaram para casa. E, por falar nelas, Shiki sente que tantas irmãs como os outros alunos já estão prontos para darem o próximo passo. E, no meio da conversa, os alunos se reúnem para falar com o professor. E pedem para que ele os treine nas férias de verão. Nisso, Makoto se lembra que o pai das irmãs as quer de volta para casa. Porém, as duas afirmam categoricamente que pretendem ficar na academia por mais tempo. Então, Makoto tende a dar um migué com o Shiki. Porém, ele estraga tudo ao dizer que eles podem ter uma aula por semana tranquilamente. E, ao se ver sem saída, Makoto aceita dar as aulas para ele. Porém, ele pede para Yuno e Shifu voltarem para casa na segunda metade das férias. Pois elas ainda estão se recuperando da doença. Portanto, elas devem voltar para casa e tranquilizar o seu pai quanto a isso. Enquanto isso, Eva procura por um livro. E, de repente, ela se lembra da conversa que teve com Makoto. Onde ela se propõe a dar uma recompensa para ele. Pois, graças ao garoto, ela não está mais em perigo. E ela afirma que, quando ela recuperar Kalenion, ela irá conceder uma parte das terras da família Ainsland para ele. Mas, ao ouvir isso, Makoto decide não aceitar essas recompensas tão valiosas. E pede para ela lhe recomendar um bom livro, ao invés de dar as terras. E, voltando ao presente, ela finalmente encontra o livro. Enquanto isso, os alunos voltam ao treino com o professor Makoto. E, ao notar que eles já foram derrotados por quatro vezes, Shikyut manda parar. E diz que agora eles deverão enfrentar o Lagarto Azul em sua segunda versão. Nisso, o monstro já inicia com um feitiço de suporte. E, ao tentar atacá-lo diretamente, Jin acaba levando a pior. E, em seguida, o lagarto escongela. Nisso, Mitra continua no combate. Mas, acaba sendo jogado para longe. Então, Daena arremessa sua espada no lagarto para salvar o seu amigo. Porém, o lagarto o ataca também. E, no meio disso tudo, Shifu ataca o monstro com a sua magia de fogo. E, como sempre, ele segue de pé. E, acaba com a garota em um único golpe. E, após isso, Makoto se desculpa com eles. Por isso, o lagarto ficou mais forte de repente. Nisso, ele explica que aquele lagarto é, na verdade, uma fêmea. E, ao ser chamado de fulano por Mitra, ela acabou ficando muito irritada. O que fez com que sua força fosse aumentada do nada. Fora isso, ele explica que o lagarto vinha usando apenas 10% de sua força contra eles. E, tendo explicado isso, Makoto pede para eles chamarem Zui daqui pra frente. E, após isso, os alunos vão embora. Então, Makoto nota que Shiki disse algo a eles. Nisso, Shiki diz que apenas recomendou que os alunos lutassem contra monstros para aumentarem seu próprio nível. E, embora eles sejam da guilda daquele mestre pervertido, Makoto acredita que seus alunos não irão sucumbir à tentação de subirem de nível. E, por falar nisso, Shiki afirma que os indicou um excelente lugar para eles subirem de nível. E, enquanto isso, eles seguem derrotando os monstros e sobem mais de 8 níveis em menos de um dia. Enquanto a Abelha, a garota fica se derretendo por Shiki. Afinal, foi ele quem deu essa dica a eles. E, no dia seguinte, todo o grupo se depara com um semi-dragão de baixo nível. Nisso, a Abelha os informa que, para lutar contra esse monstro, eles devem estar em um grupo de 10 pessoas. Sendo que todos devem estar acima do nível 90, ao menos. Portanto, eles estão praticamente fora dos requisitos mínimos da batalha. Mas Jim planeja atacar mesmo assim. Porém, o dragão solta um rugido assustador, que deixa todos paralisados. Nisso, ele prepara um ataque. Porém, eles são salvos por uma das subordinadas de Makoto. Nisso, ela arremessa o dragão para longe e o mata com um gelo. Feito isso, a garota desaparece, pois recebeu as bananas de Makoto apenas para ajudar os alunos. E, na moral, isso daqui tá ficando bom. E essa subordinada dele é muito, mas muito fofinha. Ela falando da Espetanco, elas falando da Opai, falando também do cara que é completamente torto das ideias. E eu quero continuar vivendo a continuação disso daqui. Faltam dois episódios e, quando chegar o 12, eu vou postar a primeira temporada e a segunda também. Já tô editando, é coisa pra caraca, mas eu vou ver se eu consigo postar tudo junto. E eu vejo vocês no próximo episódio. Fui.